MÚSICA Chegou o momento, a final do primeiro turno do Campeonato Potiguar, você acompanha aqui na TV FNF. América e ABC farão essa grande final do primeiro turno aqui no palco das grandes emoções, a Arena das Dunas. Vamos conferir como foi a campanha do Alves Rubro e do Alves Negro até chegar a essa final? O América decide o jogo ao lado de sua torcida por ter o melhor índice técnico no primeiro turno, uma vez que é o líder da classificação geral do torneio com 17 pontos e 16 gols de saldo. Na semifinal, o América venceu o Baraunas por 3 a 0. O Alves Rubro é o atual campeão potiguar e está confiante para mais uma conquista, segundo Souza, o artilheiro Alves Rubro com 4 gols. O ABC tem a segunda melhor campanha do primeiro turno com 17 pontos e 11 gols de saldo. Para chegar à final, o Alves Negro venceu o Santa Cruz de Natal nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal. Daniel Cruz é o artilheiro Alves Negro com 3 gols. As expectativas para amanhã são das melhores, né? Minha primeira vez no Clássico Rei, mas sempre me acompanhando. Sei da importância do Clássico, sei da dificuldade, mas estamos preparados para fazer um grande jogo amanhã. E se Deus quiser, sair com o troféu do primeiro turno aí do Clássico Rei. Aproveitando também já para chamar os 10% mais barulhentos no setor norte, nos acompanhando, nos apoiando. Mas Deus quiser comemorar esse título com a gente. E quem não puder ir, quiser acompanhar de casa, acompanha na TV FNF às 16 horas. Valeu! O regulamento da competição prevê a final em jogo único. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. O vencedor da disputa garante vaga na grande final do Campeonato Potiguar 2024 e também participação na Copa do Brasil de 2025 como um dos representantes do Rio Grande do Norte na competição. É clássico! A América e a ABC vão fazer um jogão de bola daqui a pouco e você é nosso convidado para curtir essa partida, torcer pelo seu time com muita alegria, mas sobretudo com muito respeito. Seja na arquibancada da Arena das Dunas ou na nossa arquibancada virtual da TV FNF. A bola vai rolar daqui a pouco. Confira a arbitragem FIFA para essa partida. A arbitragem do jogo será comandada pelo trio FIFA, Anderson Daronco, Rafael da Silva Alves e Maíra Maristela Moreira, do Rio Grande do Sul. A quarta árbitra será Thais Lani de Melo Costa, do Sergipe. A Federação Norte Rio-Granense de Futebol irá premiar o vencedor do primeiro turno do Campeonato Potiguar com o troféu Mário Jorge Lobo Zagallo, como a homenagem da FNF a um dos maiores desportistas de todos os tempos. Maior campeão do mundo de todos os tempos, reverenciado e admirado por várias gerações. Titular nas Copas de 1958 e 1962, técnico do Timasso de 1970 e coordenador da Seleção no Mundial de 1994, Zagallo ergueu quatro troféus de Copa do Mundo, insuperável nos quase 100 anos de história da competição e hoje homenageado pelo futebol potiguar. O nosso desejo, sem dúvida, é que esse clássico de hoje, entre América e ABC, tenha uma gordura maior no clássico da paz, da união, do encontro e do verdadeiro sentimento que deve pautar o futebol. A união das torcidas e o futuro de um melhor futebol para o Rio Grande do Norte. Não tem nada igual a ver meu time jogar no campeonato potiguar. Eu só respiro o futebol, vou no estádio, na torcida, passa chuva ou passa sol. Se é pra chorar ou pra sorrir, ponto a ponto, jogo a jogo, lance a lance a decidir. Vai! Eu tenho time pra torcer, sou do Rio Grande do Norte, e como eu grito a emoção fica mais forte. Eu tenho time pra torcer, sou do Rio Grande do Norte, e como eu grito a emoção fica mais forte. Com o futebol em tom maior, a alegria entra em campo, não só voz em um só campo. Com o meu time do coração, com os amigos e a família, pra gritar é campeão! Eu tenho time pra torcer, sou do Rio Grande do Norte, e como eu grito a emoção fica mais forte. Eu tenho time pra torcer, sou do Rio Grande do Norte, e como eu grito a emoção fica mais forte. E o Campeonato Portuguai, uma realização, Federação Norte Rio Grandense de Futebol, FMF. Tudo com... Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Arena das Dunas. Chegando mais uma vez pela transmissão, agora grande final, com imagens direto do investiário do ABC. Tem final de Campeonato Portuguai na TV, FMF oficial. Vem você com a gente acompanhar mais essa grande partida. Afinal, é jogo decisivo pra você, e você acompanha ao vivo comigo, o Helder Lima. Olha só, imagens lindas demais, aí no vestiário do ABC. O Márcio querido, do estado do Rio Grande do Norte, vai visitar o time do América, América ABC, ao vivo pra você. Com imagens exclusivas do vestiário do ABC, lindas demais. Com a gente, ele, Márcio Saraiva também, na comunicação, nessa manhã, trazendo os comentários. Bem-vindo à transmissão, Márcio. Boa tarde, Helder Lima, boa tarde, telespectadores da TV FNF. Pois é, Helder, aqui estamos, 15 para as 3, e a TV FNF prestigiando você, torcedor que está ligadinho, aqui no nosso canal do YouTube, trazendo já as emoções do clássico rei. Hoje, podemos dizer que é América e ABC, porque o América é o mandante numa melhor campanha nesse primeiro turno. O América tem a vantagem de decidir ser mandante do jogo, jogar aqui no Arena das Dunas. Se bem que o Arena das Dunas, o Helder, é um campo neutro, né? Hoje, com duas torcidas, até que enfim, né? Voltando o empenho aí da Federação, Secretaria de Segurança, Ministério Público. E hoje, nós temos de volta as duas torcidas em campo. O América, hoje, é o mandante 90, e o ABC, com 10% aqui no setor norte, já se fazendo presente. E um bom número, né? A torcida do ABC já se fazendo presente. E a do América, como sempre, fica do lado de dentro da arena, mas não na arquibancada, porque, principalmente, o setor leste, o sol é muito forte. Então, na hora do jogo, é que ela vem para as cadeiras. Então, a expectativa, o Helder, de que tenhamos hoje um grande jogo, o clássico. No clássico, é tudo diferente. No clássico, não tem favoritismo. E hoje, temos a expectativa de que teremos um grande jogo. Com certeza, nós temos. Que hoje, sairá daqui o campeão do primeiro turno. É isso aí, o campeão do primeiro turno sai desse jogo, sai dessa partida. Mais uma vez, agradecendo a sua audiência, direto aqui do Arena das Dunas, como falou o Massaraiva, é o mandante do América hoje, mas é um campo neutro, né? O estado do Arena das Dunas, quem completa 10 anos, mais uma vez, você vai acompanhando aí as imagens agora do vestiário do América. Vestiário do time do América, primeiro colocado no Grupo A, o ABC primeiro colocado no Grupo B. Fizeram grandes jogos, o ABC passando com um pouco mais de dificuldade para essa grande final. Passando nos pênaltis da equipe do Santa Cruz, o América, no último final de semana, se acompanha com a gente também, direto do Arena das Dunas, passando pela equipe do Maraonas, vencendo pelo placar de 3 a 0. Arbitragem FIFA, né? Arbitragem aí do Anderson Daronco, FIFA do Rio Grande do Sul. Auxiliar Rafael da Silva Alves, também FIFA, também Rio Grande do Sul. E a Maíra Maristela Moreira, também FIFA. Auxiliar número 2. Quarto árbitro vem de Segipe, é a Thaislande de Melo Costa. A arbitragem FIFA para esse jogo mostra o tamanho da partida e como vai ser aí esse clássico rei, né, Márcio? Ah, com certeza. O árbitro Anderson Daronco, né, poderia ser com os nossos árbitros, né, mas por opção do América, né, o América, o regulamento faculta a equipe solicitar a arbitragem de fora e o América solicitou, o América solicitou a arbitragem e ele arca com as despesas, né, do quarteto que hoje apitará aqui o jogo América ABC. São três do Rio Grande do Sul e a quarta, a quarto árbitro, a Thaislande de Melo de Segipe. Então é uma tranquilidade maior, né? Se bem que eu volto a dizer, repetir, o nosso trio de árbitros comandado pelo Coronel Ricardo está muito bem entregue e nesse primeiro turno não teve um lance polêmico, não teve algo que deixasse aquela dúvida para que alguma das equipes chegasse a questionar as arbitrages. Foi um excelente nível de arbitragem de portuguai no primeiro turno. Tá certo, são as palavras aí do Massaraiva, gostando bastante do que vir no primeiro turno também da arbitragem. Passando um pouquinho pelas campanhas, na verdade pelos últimos seis jogos de ABC e de América, o América aí vem com a cabeça nos últimos seis jogos, juntando aí Copa do Brasil com o Campeonato Portuguai, a Copa do Nordeste, marcando dez gols, tomando também os mesmos dez gols, mas vem com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, né? Até equilibrado aí a campanha do América nos últimos três jogos, nas três competições. Já o ABC vem aí com seis gols marcados, tomou oito gols, uma vitória, quatro empates e uma derrota também nos últimos seis jogos. O detalhe, Welder, é que chega ABC e América chegam na decisão invictos, né? Exatamente. A América ainda não perdeu, o ABC ainda não perdeu e o Santa Cruz, né? São três equipes. Que empatou na semifinal com o ABC de dois a dois, foi desclassificado nos pênaltos. Nós ainda temos três equipes invictas nesse campeonato. Tá certo aí, três equipes já com calendário realmente pra todo ano, né? O Santa Cruz vai representar também o Rio Grande do Norte junto com a América na Série D, né? E falando em calendário, Welder, a vitória do turno, né? Já garante, no mínimo, uma vaga na pré-copa do Nordeste para o campeão, né? Porque a fase de grupo vai direto o campeão. Se você já ganhou o turno, você já tem a pré-copa do Nordeste garantida, uma vaga na Copa do Brasil e no caso do ABC não, com a ABC disputa a Série C. O América que disputa a Série D em um vencendo e não conquistando o acesso, garante também uma vaga para a Série D. Acesse, além da vaga da grande... Uma estrutura grandiosa nasceu para sediar jogos de um dos maiores eventos esportivos do ano. A gente já pode dar aquela pinceladazinha, passar pelo segundo turno que começa já na quinta-feira com o Globo e Força e Luz. O que esperar aí de Globo, Força e Luz, Santa Cruz, que veio muito bem também, Portuguai de Moçoró, Baraunas, as equipes que ficaram de fora da final, mas estão se preparando, vem fazendo jogos amistosos. Por sinal, a equipe do Portuguai de Moçoróis venceu ontem o seu jogo amistoso. O que esperar dessas equipes? Está todo mundo de olho, vem reforçando, alguns jogadores foram dispensados dessas equipes. Muita coisa para acontecer no segundo turno também, né Márcio? É, inclusive o Globo, né? O Globo que após aquela derrota de 7 a 0 para o América fez uma limpa geral, dispensou 11 jogadores e nos jogos seguintes, por incrível que pareça, a equipe reagiu, né? Então nós temos a expectativa de que o segundo turno seja mais difícil do que foi o primeiro, né? Porque o Santa, o Potiguar Seridóense, que estreou muito bem, depois deu uma caída, agora também fez uma mudança no seu elenco. O próprio Potiguar de Moçoró fez contratações, o Baraunas. O único detalhe, Weldo, que eu vou chamar a atenção do futebol moçoróense, um abraço aí aos moçoróenses que estão nos assistindo, né? Ligadinho aqui na TV FNF, é a situação do Leonardo Nogueira, né? Leonardo Nogueira que está interditado por prazo indeterminado e as equipes de Moçoró, infelizmente, terão que disputar os jogos como mandante em Açul. Então já no domingo próximo, dia 10, o América enfrenta o Baraunas, né? Enfrenta o Baraunas, o Baraunas como mandante. Esse jogo seria em Moçoró, no Leonardo Nogueira, será em Açul, no Edigazão. Tá certo, esse aí, detalhe importante, né? Ainda não está pronto aí o Leonardo Nogueira, acabou caindo uma parte aí com fortes chuvas que aconteceu em Moçoró. O jogo vai ser no Edigazão, em Açul, onde vai mandar aí os jogos Baraunas e Potiguar nesse segundo turno até então. Dá aquela pequena pincelada também pra você na primeira rodada, começando na quinta-feira, o Globo vai enfrentar o Forte Luz, lá em Ceira, Merino, Barretão. O Santa Cruz vai enfrentar o Potiguar de Moçoró, ABC e Potiguar Sérgio Doense. Jogo no Frasqueirão e já passando pra você aí, também o jogo de Baraunas e América pra fechar a rodada. O detalhe, Helder, é que agora nós teremos como fazer uma aferição maior das equipes que estão no grupo A e no grupo B, porque agora vão jogar no primeiro turno, eles jogaram dentro do próprio turno, né? Jogo de ir e de volta, agora não, agora é só ir, né? É, equipes a chave A contra a chave B, né? Agora dá pra medir o Santa Cruz, que foi muito bem no primeiro turno, agora vai enfrentar a ABC, né? Que já enfrentou e foi empate, enfrentará o Barraunas, o Potiguar de Moçoró, o próprio Força e Luz, né? E vice-versa, as equipes do grupo B irão enfrentar as equipes do grupo A. O Ronaldo Neto mandando um abraço, o Ronaldo Jorge, que é amigo nosso aqui da TV FNF, o Dudu Neto mandando um abraço, mandamos também um abraço a todos vocês que estão ligadinhos aqui na TV FNF e vivendo a expectativa desse grande clássico, né? Vivendo a expectativa, porque na semana de América e ABC, ABC América, o Rio Grande do Norte respira esse clássico, Helder. Nas ruas, né? Nas lojas, nos shoppings, na praia, né? Onde você vai, onde você passa, o assunto é o clássico. Exatamente, né? Você passa nos quatro cantos do RN, com certeza, é o clássico Rio, primeiro do ano de 2024. E promete aí, realmente, mexer com o coração do torcedor Potiguar, torcedor natalense aqui na Noiva do Sol, grande jogo, grande partida. Aos poucos, vai aumentando a quantidade de torcida aqui no Arena das Júlias. Como falou o Massarabi, há muitos torcedores do América chegando já, mas o pessoal aproveitando que o jogo ainda não começou, para estar ali na sombrida, daqui a pouquinho a Thaís vai falar com a gente também, ela que é da Federação, traz muita informação para a gente, vai conversar com a gente aí também sobre projetos que vai acontecer durante todo o ano de 2024 na FNF. Com a gente e ela já, Thaís, muito boa tarde, Thaís, bem-vindo à nossa transmissão. Vamos falar um pouquinho aqui do que vai acontecer, né? O jogo grande, clássico rei, já acontecendo o Campeonato de Portugal, tá de parabéns, a TV e a FNF também já bateram o recorde de audiência, graças a Deus, e a gente traz a Thaís para falar um pouquinho sobre isso, falar o que vai acontecer. Pode ficar à vontade, o bigorafone é todo seu, Thaís. Obrigada, boa tarde, Welder. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, expectativa de um grande jogo, né? Clássico, ABC, América, são finalistas com louvor, chegaram muito bem a essa final. E a gente espera que seja um grande jogo, né? Expectativa de um público bom e, principalmente, é uma expectativa de grande audiência aqui na TV FNF. Tá certo, Thaís. Aí vem aí o sub-15, vem o sub-17, vem o sub-20. O pessoal tá ansioso de saber aí, né? Da criançada, da garotada, tem equipes novas também nesse ano de 2024, que a gente que acompanha as redes sociais da FNF vê que, realmente, o projeto para 2024 é ainda maior do que aconteceu em 2023. Com certeza. A gente já começa o ano muito bem com a organização do sub-15, né? O último prazo, inclusive, eu lembro, aos clubes e também ao público, nessa segunda-feira, amanhã, vai ter a reunião, a segunda reunião do Conselho Técnico da competição, que vai unir, os clubes precisam enviar a confirmação e comparecer a reunião para o segundo Conselho Técnico, vai ser nessa segunda-feira. É o último prazo para os clubes que estão interessados em participar do Campeonato Potiguar Sub-15 confirmarem essa participação. Então, a gente espera, inclusive, que seja um campeonato com a participação maior do que o que foi em 2023. Foram oito clubes, né? Só na primeira reunião apareceram 20 clubes interessados em participar desse campeonato. Então, a expectativa é de um grande campeonato, com a participação de mais clubes do que foi o ano passado. A gente estava retornando com o sub-15, que não houve em 2022. Em 2023, a gente já retornou e em 2024 vai ser maior ainda. A gente tem clubes novos, como o QFC, nosso mais recente filiado, a Massaf, que vem aí para competir em todas as nossas competições, todos os campeonatos. A intenção deles é competir de sub-15 até a segunda divisão. A gente tem outros clubes que estão retornando, né? Tiveram com a gente já o ano passado, o Palmeiras das Rocas. Tem outros clubes também que estão retornando aí para os campeonatos de base. Então, a gente espera que seja um grande campeonato, também com nossos projetos de volta, né? A gente tem os projetos do campeonato de base para o ano inteiro. Sub-15, sub-17, já em seguida o sub-20, já a segunda divisão tem futebol para o ano inteiro, né? Como a gente diz aqui. É isso aí. Serve para quem está em casa também perceber que, apesar de um jogo grande hoje, muito trabalho hoje, a federação não para, né? Já na segunda-feira tem uma reunião enorme como essa. Podemos ter aí uma competição com o Vítio ou até mais times, né? Se alguém chegar agora também pode estar se inscrevendo, com certeza. E a gente espera ter um campeonato enorme, não só no sub-15, no sub-20, na segunda divisão também. A gente percebe que, além de equipes novas, o Santa Cruz, o Santa Cruz do Trairi, está voltando para disputar a competição. O próprio Alecrim vai chegar também com muita força, atual campeão. O próprio Laguna também, que o ano passado foi uma sensação. Poderia estar jogando essa primeira divisão hoje. A equipe do Mossoró também pode estar voltando a disputar. Tudo isso vai acontecer aí nesse ano de 24, né, Thaís? Exatamente. Então, sub-15, terminando o sub-15, a gente já tem o planejamento do sub-17, do sub-20. E a gente já tem um calendário muito cheio, que vai até o mês de dezembro, né? A gente tem segunda divisão terminando, tem o feminino fechando com chave de ouro esse calendário do nosso futebol. Thaís, boa tarde. Como é que vocês, da federação, têm visto esse sucesso que têm sido as transmissões da TV FNF, através do canal do YouTube, nesse primeiro semestre? Agora nós estamos entrando no mês de março, apenas terceiro mês, quase um milhão de visualizações. Como é que a federação tem recebido? Estamos chegando aí à marca de um milhão de visualizações só em 2024, só com esses jogos do Campeonato Potiguar da primeira divisão, né? A investimento da FNF para dar visibilidade para esse nosso futebol. Então, no ano passado, foram mais de 700 mil visualizações. Você vê que esse ano a gente já ultrapassou esse número, né? Você vê que existe o interesse do público em consumir o nosso futebol, em acompanhar os nossos times. Então, é um investimento que a federação faz para dar visibilidade, para fortalecer o nosso futebol. E isso também, Taís, é reflexo da boa administração do presidente Zé Vanildo, né? Da boa administração da organização do campeonato, né? Do nível altíssimo de arbitragem que nós tivemos nesse primeiro turno. Na minha participação anterior, eu estava dizendo que foi a opção do América de trazer a arbitragem de fora, até porque o regulamento permite. Mas não teve uma só reclamação, nem de ABC, nem de América, nem de Portuguai, Barahona, equipe nenhuma, nesse primeiro turno, em relação à arbitragem. Então, a TV é também essa transparência, né? Que a federação dá aos nossos jogos. E é um cuidado muito grande que a comissão de arbitragem também tem. Nossos árbitros, eles são treinados o ano inteiro. Não é aparecer naquele dia e vão apitar o jogo. Então, o pessoal da CEAF tem os treinamentos o ano inteiro. Eles passam por várias avaliações. O pessoal da CBF vai ao Rio de Janeiro fazer avaliações, fazer treinamentos com a CBF. Chega aqui e repassa aos colegas que são do quadro estadual. Então, o ano inteiro eles estão sendo avaliados, eles estão sob treinamento para dar o melhor em campo. É claro, são seres humanos e a gente está suscetível a erros. Mas eles estão treinados para que os jogos aconteçam da melhor forma possível. Tanto é que esse ano a gente não teve grande polêmica, nada em relação à arbitragem. Estamos muito bem preparados e hoje a gente recebe o árbitro Anderson Daronco como visitante. Esperamos que também seja uma arbitragem que não apareça. O ideal é que a arbitragem, ninguém nem lembre quem era o árbitro. E é assim que a gente deseja que aconteça esse jogo de hoje. Tá certo. Muito obrigado, Thais Campos, falando com a gente. Ela que é da FNF, tira todas as dúvidas. Parabenizar também, só mais uma pergunta, perdão. O projeto de bandejas, né? Muita gente que não conseguiu acompanhar o Sub-15, a base do ano passado. Você pode falar um pouquinho pra gente desse projeto que é muito interessante. Muitas crianças vêm do interior do estado, vêm do Ceridó, vêm do Oeste. Vêm até do litoral norte, como veio o pessoal de São Miguel do Gostoso. Então, gostaram muito desse projeto. É interessante, iniciativa da FNF. Muito bacana o projeto. Você pode falar um pouquinho pra gente também? É, a gente quer continuar, sim, com o projeto de bandeja pra essa temporada, né? Foi uma observação que foi feita pela federação de que muitos jovens chegavam pra os jogos com falta de alimentação ainda, muitos jovens que estão em situação de insegurança alimentar. Após essa percepção, a federação iniciou esse projeto, né? Então, o projeto de bandeja, ele leva kits de frutas, de sanduíches, de sucos naturais pra todos os atletas que participam das competições de base. Então, do Sub-15, do Sub-17 do ano passado a gente teve, do Sub-20, alguns jogos também que a gente tinha mais próximo, a gente conseguiu oferecer essa alimentação, que é uma forma de apoiar também esses atletas que estão em segurança alimentar e todos pra que eles tenham também esse incentivo, né? A uma saúde e poder jogar os jogos da melhor forma possível. Tá certo. Muito obrigado agora sim, Thaís Campos. Seguramos bastante ela por aqui, ela que tem muita coisa pra fazer. Obrigado, viu, Thaís? Obrigado aí. Tirou bastante dúvida dos nossos internautas. Valeu, brigadão. Isso aí, tirando bastante dúvida, né, Márcio? Thaís Campos falando com a gente aí nessa tarde. Grande final, Clássico Rei, na Arena das Dunas, América ABC. Trazendo a transparência, né, da federação, funcionária Thaís Campos, muito competente, né? Veio aqui e trouxe esclarecimentos importantíssimos, né? Pro torcedor norte-riograndense, torcedor, por que não dizer, de todo o Brasil, né? Então, aqueles torcedores que não estão aqui no estádio, né? Que estão nos assistindo. Começamos já a jornada hoje às 14 horas e 45 minutos. Lembrando que o jogo será às 16 horas e você assistirá aqui na TVFNF com imagens. É isso aí, é importante sempre lembrar você com imagens, tá? Ao vivo aqui na TVFNF, você vai acompanhar tudo isso. Vamos voltar aqui para América ABC. ABC é América que tem aí um calendário muito competitivo, né? Muito forte, na verdade. Vem aí de Copa do Brasil, jogo difícil na quarta-feira para as duas equipes. Buscaram empate o América aqui em Natal, o ABC lá no Ceará. E vem já para a grande final na sequência. Não tem tempo nem de respirar, né, Márcio? É, a sequência, vamos lá, a sequência desse final de semana, o América joga no sábado, o ABC joga no sábado em casa, né, enfrentando a equipe do Potiguar Seridoense. O América, no domingo, irá a sul enfrentar o Baraúna, né? A primeira rodada do segundo turno. Já na semana seguinte, na quinta-feira seguinte, nós teremos Copa do Brasil, antes de Copa do Nordeste, muito importante para os clubes, para a ABC, para a América. Principalmente também, logicamente, na parte de técnica, né, mas na parte financeira, né? Uma passagem de fase para a terceira fase. Lembrando que o detalhe, Welder, é que na terceira fase, jogo já começa, os jogos de ida e volta, né? Então, você, e será sorteio, né? Então, aquelas equipes consideradas grandes do nosso futebol, como o caso Flamengo, Palmeiras, Fluminense, entrarão nesse sorteio e as nossas equipes, tanto a América quanto a ABC, caso passem dos seus adversários, terão oportunidade de ir para o sorteio e, de repente, cruzar com uma dessas equipes. Então, na quinta-feira próxima, né, quinta-feira que vem, dessa que vem, não, a oito. Porque quinta-feira que vem é a abertura do segundo turno. Na outra quinta-feira, nós teremos o ABC enfrentando o Brusque, aqui no Frasqueirão. E teremos o América enfrentando o São Luís de Ijuí, Rio Grande do Sul, que está fazendo uma grande campanha. Inclusive, na quarta-feira, venceu o Grêmio por 2 a 0. Então, teremos dois grandes adversários. O ABC enfrentará o Brusque. O Brusque, que disputou a Série C, teve o acesso à Série B. O Brusque, esse ano, vinha disputando a Série B, houve o decesso, agora acendeu a Série B de novo. E o treinador e o técnico do Brusque, Luizinho Lopes, né, aqui nosso, rio-grandense, já foi treinador do América. E o América enfrentará, como eu já disse, o São Luís de Ijuí, lá do Rio Grande do Sul. Então, essa semana é campeonato, pode igualar a segundo turno. Semana seguinte, Copa do Brasil. É, tem vinda fácil pra ninguém no futebol brasileiro. Enquanto o Márcio falava, você vai vendo mais uma vez aí, com imagens exclusivas da TV FNF Oficial, a linda taça, taça Mário Jorge Lobo Zagalo. Desportista aí, multicampeão mundial, multicampeão pro Flamengo, pro Botafogo. Ao vivaço, você vai vendo aí a linda, mais cobiçada nessa tarde e domingo. Taça Mário Jorge Lobo Zagalo, final do primeiro turno, campeonato potiguar pra você. Muito merecido a homenagem, né? Mário Jorge Lobo Zagalo, foi campeão como jogador, como treinador e como diretor. Zagalo, que você falar de seleção brasileira, você lembra-se logo de Zagalo, né? Zagalo que era aquele patriota da seleção, aquele que vestia verdadeiramente a camisa verde e amarela, né? E aquela frase que ele, que até hoje, né? Ecoa em todo mundo, né? Vocês vão ter que me engolir, né? Exatamente, Márcio Zagalo. Vai ser homenageado aqui no estado do Rio Grande do Norte com a taça do primeiro turno do campeonato potiguar. E você vai acompanhar ao vivo, claro, aqui com imagens, tá? Na TV FNF Oficial. Passando rapidinho pra você pela artilharia, né? O artilheiro continua sendo o Paulinho. Paulinho do Santa Cruz com seis gols, marcando dois gols na semifinal. Chegou a seis gols, é o artilheiro isolado. Seguindo deles vem o Sampaio e o Souza, né? O Sampaio do Potiguar de Mansonó com quatro gols e o Souza do América com quatro gols. Aí vem na sequência. Uma média de gols de 2,85 gols por jogo, tá? Vitórias do mandante do 46%, vitórias do visitante 35% e empates 19%. São gols das estatísticas do primeiro turno. Você vai vendo aí a chegada da delegação e da equipe do América agora aqui no Arena das Dunas. Vai descendo os jogadores, descendo o atleta, vão cumprimentando ali os seguranças. Agora sim os atletas vão descendo e você vai acompanhando ao vivo aqui na TV FNF Oficial. É o time do América chegando na Arena das Dunas, Arena das Grandes Emoções. Dez anos de história e vai sendo mais uma vez presenteado também com esse grande jogo. América, ABC, ABC e América daqui a pouquinho em instantes, às 16 horas ao vivo pra você. Vai descendo ali os jogadores do time do América. É, gente, grande jogo, jogo grande. E essas imagens você só tem aqui na TV FNF. É isso aí, imagens exclusivas da TV FNF Oficial. Você vai acompanhando tudo ao vivo e com exclusividade. Vamos dar uma passadinha no maior público do Clássico Rei, tá, Márcio? Na Arena das Dunas foi dia 24, tá, 24 de 4 de 2019 com 21.369 espectadores aqui direto na Arena das Dunas. Vitória do América por 2x1 com gols de Jean Patrick e Alisson. E descontando para o ABC, o Maurício, 2x1, maior público também, uma final, um domingo, dia 24 de abril. O América, aí foi o maior público, 21.369 espectadores. E o América sagrou os campeões e o técnico era Moacir Júnior, né, que agora assumiu o Botafogo da Paraíba. Excelente treinador, teve passagem pelo América, teve passagem pelo próprio ABC, né, o Moacir. E foi o Moacir, era o treinador daquele jogo, né, onde o América venceu por 2x1, gol de Alisson, né, o Alisson, que jogou e no ano seguinte ele parou, né, pendurou a chuteira, fez história, jogou muitos anos no Bahia, jogou no América, jogou no ABC. E o Alisson foi quem marcou aquele gol de cabeça no último minuto, né, no último minuto do jogo. É isso aí, muito bem lembrado aí, gol do Alisson, maior público no Arena das Dunas e um Clássico Rei em 2015. É, amigo, muita história aí no Clássico Rei, são mais de 100 anos de história, mais de 100 anos de Clássico. E o que tá chamando a atenção aqui, Helder, é que hoje a equipe de segurança, né, colocada aqui para esse jogo no Arena das Dunas, muitos, mas muitos, todos uniformizados, uma coisa muito organizada, muito padrão. Então, daqui a pouco, as câmaras da 2S estarão mostrando aqui quantas seguranças tem aqui ao redor do gramado. Policiamento fora do estádio, né, hoje foram disponibilizados 400 homens para fazer a segurança dos torcedores nesse Clássico. O torcedor que já tá, é, o Helder, chegando, se aproximando o horário do jogo, o torcedor já vai entrando, ficando aqui nas arquibancadas, principalmente a torcida do ABC, que fica à nossa esquerda aqui no setor norte, até porque, é, já tá 60% aí, já na sombra, né. O torcedor do América, não, o torcedor do América tá 100% ali, o sol, e o sol hoje não tá fácil aqui em Natal. Exatamente, viu, Márcia? É, hoje o dia tá pra praia, né, a linda banda do sol, Natal, com bastante sol, solarada, nesse domingo. Daqui a pouquinho, falando com a gente também, ele, Biózimos Baracho, vai ser o nosso repórter, nessa tarde, no domingo, para o Clássico Rio. O Helder é aqui, quando os goleiros do América entraram, né, seus três goleiros, o torcedor do América fez a festa, logo em seguida foi a vez da torcida do ABC, né, os goleiros do ABC, quando entraram em campo aqui, foi uma verdadeira festa do torcedor alvinegro que está aqui à nossa esquerda. Então, já começa a disputa das torcidas do Clássico, né, começa a guerra aqui, aquelas provocações que existem sempre, né, que seja apenas a torcida, que seja apenas as brincadeiras, cada qual defendendo a sua equipe, torcendo pela sua equipe, que não haja agressões, é o que nós torcemos, é o que pedimos ao torcedor, que venha para que hoje seja tarde de festa, né, tarde de festa, tarde de Clássico, e que vença o melhor, e que o esporte é dessa forma. Sempre tem vencedor e terá um perdedor. Exatamente, né, isso que a gente aguarda, isso que a gente espera que aconteça, que as duas torcidas aproveitem a oportunidade, como você já falou lá no começo da transmissão, que está dando aí a federação, as equipes, Polícia Militar, Ministério Público, todo mundo aí, experimentando mais uma vez trazer as duas torcidas para o mesmo local, para a Arena das Dunas, para a Arena de muita história, para que possamos ter um grande jogo, possamos trazer também as famílias ao estádio sem violência. E esse clássico, o Helder, você repetirá aqui no Arena das Dunas por mais duas vezes, né, pela Copa no Nordeste, o América será mandante contra o ABC, será aqui no Arena das Dunas, e no segundo turno houve o sorteio, e o América também será o mandante, enfrentará o ABC no dia 17 de março, dia 17 de março, o América enfrentará a equipe do ABC também aqui no Arena das Dunas. Então, três jogos seguidos do clássico rei aqui no Arena das Dunas. É isso aí, três jogos aqui no Arena das Dunas, então você desde já é convidado para curtir com a gente, vai curtindo, vai compartilhando, vai deixando sua mensagem, daqui a pouquinho a gente vai dar aquela passadinha também nas nossas redes sociais, vai passar no chat do YouTube, saber o que você está achando, você que vai acompanhando com a gente, aproveita a oportunidade, lembrando que a TV FNF é a única que transmitiu todos os jogos, todas as partidas do primeiro turno, e vai continuar aí no segundo turno, e repetindo mais uma vez, categorias de base, Sub-15, Sub-17, Sub-20, Segunda Divisão, Campeonato Feminino, tudo você vai acompanhar ao vivo, em loco aqui, sem perder um lance, na TV FNF Oficial. Curte, compartilha, ativa o sininho sempre que estiver ao vivo, a TV FNF, você vai ficar por dentro, vai ficar sabendo, aos poucos, o setor leste aqui do Arena das Dunas vai ficando tomado de vermelho, o setor norte, como já falou ali, o Massaraiva já está bastante tomado também, mas está de sombra, e a torcida do ABC vai chegando, a torcida do Elefante vai chegando ali, vai tomando a sua posição aqui no Arena das Dunas. É, eu acredito que os ingressos que foram disponibilizados para a torcida do ABC serão esgotados, hoje, né, nós estamos aqui a 43 minutos da partida e já tem bastantes torcedores, né, sabemos que quando a bola rola é que o torcedor senta, é que tem, dá para a gente fazer mais, tirar um panorama do verdadeiro público, né, acredito hoje num público aí em torno de 10, entre 10 a 12 mil. É isso aí, torcedor, então anota, tá, um público entre 10 e 12 mil, o Massaraiva sempre está acertando, no último domingo acertou aqui o público para a América e para a Unas, e hoje com certeza não vai ser diferente, viu, Massa? Você é fera demais, em números, o Márcio aí conhece bastante. Você vai acompanhando mais uma vez a nossa câmera ampla com a Arena das Dunas, com a torcida do América. Vai deixando a sua mensagem, daqui a pouquinho a gente vai dar aquela passadinha também no nosso chat do YouTube. Lembrando a você da ração hoje, o Helder Lima, comentários, ele, Massa Saraiva, e das nossas imagens aqui, trazendo toda a direção da 2S Produções, é, equipe de qualidade, 2S Produções, e na reportagem ele, Diógenes Baracho, daqui a pouquinho chegando também para falar com a gente, trazer informações direto do gramado, trazer informações ali da fera, o Baracho já vai conversando ali com o pessoal do América, vai trazendo informação daqui a pouquinho para a gente, Diógenes Baracho, que já se encontra presente aqui no Arena das Dunas. Será que tem novidade? Muita gente foi poupada no meio de semana, né, Márcio? Muita gente poupada, pelo América foi poupado o Norberto, no ABC também poupado ali alguns atletas, alguns jogadores. O que é que você acha que vem aí, os treinadores? Estão preparando algo específico para essa grande final? Não vai ter muita mudança, o América vem com aquilo que a gente já está acostumado a ver, o ABC também, o que é que você acha para essa partida? Eu acredito, Welder, que hoje, tanto o América como o ABC, por ser um clássico, né, o primeiro jogo do ano, eles virão de uma forma precavida, eu acredito que as equipes jogarão no 4-4-2, o América que vinha jogando com três atacantes, o ABC também três atacantes, eu tenho a impressão que hoje eles vão dar uma mudada, vão estudar, e segundo turno aí, segundo tempo, melhor dizendo, é que eles soltarão suas equipes. Eu acredito que no primeiro tempo, a nível de estudo, né, eles veem um precavido, tanto o América quanto o ABC, até porque eles se equivalem, eu não vejo, chega nesse clássico, eu não vejo nenhuma equipe superior, uma superior à outra não. Em algum compartimento o ABC é melhor, em outro compartimento o América é melhor, e aí hoje, nós, após os 90 minutos, saberemos quem foi melhor no clássico. E lembrando-se, pra você, final é um jogo único, tá, gente? Não tem aí nenhum tipo de vantagem pra nenhuma das duas equipes, a vantagem do América é o mando do campo, mas aí, terminando, empataram, pênaltis. É, eu sei que tem um bom coração aí, tá? Como é que você tá, seu coração de casa? Seu coração tá bem? Já fez o teste essa semana, torcedor do ABC, torcedor do América, como é que tá seu coração pra esse jogo, Márcio? É, e o torcedor do ABC já passou no teste, né? Já fez um eletro no sábado, né? Passou contra o Santa Cruz, nos pênaltis, e venceu, né? É isso aí, destaque pro Carlos Eduardo aí, pegou bastante no último final de semana também, no sábado, deu trabalho lá pra equipe do Santa Cruz, pegando dois pênaltis, passando aí a equipe do ABC pra grande final. Já o América, a gente pode dizer que tem um pouco mais fácil, né? Tem um pouco mais fácil aí o time do América, mas tem destaque aí. Quem se destaca do América da última partida, Márcio? O destaque do América, né? No último jogo foi o Cauã Paixão, né? O Gustavo Henrique foi muito bem, né? Contra o Barahona, fez dois gols. Essa semana tá como dúvida, né? O departamento de comunicação do América informou que ele estaria fora por 15 dias, né? E vamos ver aí na escalação oficial se de fato se confirma a ausência do grande jogador Gustavo Henrique, que foi, no jogo passado, o melhor jogador do América. É isso aí, quase tudo pronto por aqui. Já daqui a pouquinho a gente traz pra vocês as escalações de América e ABC. Escalação do América daqui a pouquinho chegando aqui com a gente. Você aí já vai deixando a sua mensagem. Vai curtindo, vai compartilhando, né? A equipe do Marquinhos Santos já tá pronta pro jogo. E daqui a pouquinho a gente traz pra você as escalações das duas equipes. É, amigo, né? Final. Campeonato Potembar. Primeiro turno, grande final. Taça Mário Jorge Lobo Zagalo. É, e o sol, nós estamos aqui, o gramado da Arena das Lunas. O palco onde será o jogo, praticamente 90% já está na sombra, né, Weld? Chama atenção. É que 90%, nesse momento, o América entra em campo, né? O torcedor do América festejando e o do ABC, pelo outro lado, vaiando, né? Então, o América entra em campo e já observamos praticamente 90% do campo de jogo já está na sombra. Exatamente, muito bem observado aí, Marçalé, já 90% do campo de jogo na sombra. E alguns jogadores vão tocando bola por ali, né? Vai tocando bola o Souza, o Norberto, o Cauã, o Paixão, o Ferreira. É, tem novidade ali, a gente já vê que tem novidade no time do América. Chegou essa semana, daqui a pouquinho o Marçalé vai falar pra gente, já tá tocando bola. Pode vir pro jogo também. Mateuzinho vai fazendo o seu aquecimento. É o time do América que vai tocando bola. A torcida, como falou, Marçalé, assim que entrou o time do América, fez a sua festa. A torcida do ABC quis abafar por ali, já mandou aquela vaia. É, antes do jogo, é pré-jogo ao vivo pra você na TV FNF Oficial. E pode ter novidade também no elenco do América já pra hoje, né, Marcio? Pode, pode sim, porque no jogo passado o Norberto foi poupado, né? O Norberto foi poupado, hoje está relacionado. E o Marcos Ítalo foi muito bem no jogo passado contra o 13, né? Fez o gol da virada, né? Naquele momento o gol da virada, o América virava, fazia 2x1, mas logo em seguida o 13 empatou e o jogo, o placar final foi 2x2. Então, quem sabe hoje o Norberto não reaparece, né, no meio do campo americano, até porque o Marcos Ítalo foi muito bem jogando de lateral direito, até porque no jogo passado ele jogou praticamente de ala, né? Muito ofensivo e hoje está aí relacionado também o Marcos Ítalo e o Norberto. É isso aí, ele pelo lado direito, o América muito bem servido, né? Com o Marcos Ítalo, com o Norberto, dois bons jogadores. Teve gol também do Alain na última quarta-feira. E esse lado esquerdo do América, né? E o detalhe, e o detalhe agora é o ABC entrando em campo, torcedor do ABC. Aplaudindo e dessa vez quem vai é o torcedor americano, né? São os torcedores, a guerra das torcidas, né? É, chamando a atenção que hoje o ABC reestreia contra o América, né? O Eric Varão. Varão que foi muito bem no Globo, foi campeão norte e o grandeza pelo Globo. Teve uma boa passagem na equipe do América. Em seguida, foi disputar, é, eu tenho, foi disputar pelo ABC. Teve o acesso, né, da Série C para a Série B. E não houve um acordo com a diretoria do ABC. O Varão saiu, jogou no Maringá, jogou no futebol paulista, estava no Marília. E agora reaparece no ABC. E o América hoje, o Anderson, tem um jogador que foi contratado essa semana ao Guarani, o Anderson, né? Meio campo, um jogador de muita qualidade técnica. O ano passado, esse jogador disputou 32 partidas na Série B pelo Guarani. Foi contratado pelo América e está relacionado. É isso aí, a fera que vai chegando aí, vem do Guarani. E já pode estar estreando hoje pelo Tômico do América. O Eric Varão, que na quarta-feira passada também já fez a alegria do torcedor. A venceria, já marcando o gol de cabeça, o gol de empate contra a equipe do Ceará pela Copa do Nordeste. Para você, torcedor, que está ligado, conectado com a gente na TV FNF Oficial. A primeira passadinha aqui pelas escalações das duas equipes. Começando pela equipe do América. O América hoje vem com o Renan Bragança, número 1. Marcos Ítalo, número 2. 34 é o Rafael Jansen. 3 é o Alain. 6, Guilherme Guedes. 33 é o Ferreira. Souza com a número 8. 21, Norberto. 32 é o Antônio Vila. 10, Rafinha. E 9, Geovane. A equipe do América hoje, sem o Gustavo Henrique, vem de Geovane com a número 9. Vamos aí para a equipe do ABC. Vamos para o time do ABC. Vamos ver que o ABC vem escalado para a grande final. Vem com o número 1, Carlos Eduardo. 2 é o Yuri Ferraz. 3 é o Richardson. 4, Wesley Santos. 5 é o Valfrido, Capitão Valfrido. 6, Gustavo. 7, Juan. 8, Eric Varão. Novidade no Campeonato Potiguar. 9, Daniel Cruz. 10, Anderson. E o número 11, o Alisson. O Mago Alisson. A equipe do Rafael Santos já prontinha também. Aí a gente já sabe como vai entrar os dois times, as duas equipes. Continua ali no aquecimento. O time do ABC. E aí, torcida do ABC vai empurrando o elefante por ali. A torcida do Dragão também vai batendo palmas, levantando as mãos para o alto. Vai encarando o sol ainda ali no centro-oeste. E já vai apoiando e empurrando a equipe do América também, os seus torcedores. Daqui a pouquinho, o Diógenes Baracho vai conversar com a gente. Daqui a pouquinho, o Marcelo vai comentar para a gente aí, já que temos as duas escalações. Daqui a pouquinho, ele fala para a gente que é que ele acha como vai atuar aí, como vai e está atuando a equipe do ABC, a equipe do América. Ele já vai pegando as escalações aqui para a gente. E continua ali a organização também, trazendo ali os banners. O troféu Mário Jorge Lobo Zagalo continua ali do lado. Vamos com ele, Massaraima. É, pelas escalações que chegou aqui, né? E você, o torcedor, já foi informado aqui. O ABC não muda a sua forma de jogar. O ABC vem no 4-4-3. A sua defesa com Carlos Eduardo, Yuri Ferraz, Richard, Sueli Santos e o garoto Gustavo, que foi muito bem, né? Barrou o Romário. O meio campo do ABC é apenas com três jogadores. Valfrido, Eric Varão e o Henderson, né? O garoto da base. Muito bem. Entrou muito bem na equipe do ABC. E na frente o ABC entra com três. Com dois extremos com o Juan e o Alisson e o Daniel Cruz centralizado. Então o ABC não mudou a sua forma de jogar. Joga com três atacantes. Já o América vem bem, pelo menos no plano teórico, bem fechadinho, né? América que vem só a defesa com o Renan, Marcos, Ítalo, Rafael Jansen, Alan e Guilherme Guedes. A primeira surpresa, ele tirou o João Lucas, barrou o João Lucas e trouxe o Guilherme Guedes. E no meio campo o América vem com um quadrado. Vem com Rafinha, Ferreira, Souza, Norberto e Antônio Vila. E na frente com o Rafinha e o Giovani. Então o América joga com dois atacantes na frente, né? E quatro no meio. E vamos ver se o Norberto, o Souza e o Antônio Vila alternarão diante do América estar com a posse de bola. Sendo esse terceiro homem de frente. Então a princípio o América vem no 4-4-2 e o ABC no 4-3-3. Vamos ver com o desenrolar, né? O América que tem o meio campo muito técnico, né? O Ferreira é muito técnico. O Souza, o Norberto e o Antônio Vila. Nesse meio campo do América, todo mundo, todo mundo tem intimidade com a bola, né? E na frente, a ausência do Gustavo, né? Gustavo Henrique. Uma ausência, eu tenho certeza que será muito sentida. Jogará o Giovani, né? O jogador que veio do Marcílio Dias ao lado do Rafinha. Tá certo essa análise técnica aí do Márcio Saraiva. Trazendo pra você aí o bom que tem novidades, né? Grandes novidades aí. Pra você, Dom América. E olha só, bom. E também a gente vai ver a criança... Ah, os jovens, né? Olha só a criançada. Agora sim, criançada aqui na nossa tela. Você vai vendo na tela da TV FNF Oficial, os torcedores do América fazendo a festa. Levantando os braços. Todo mundo de olho na TV FNF Oficial. Olha só aí, balançando as mãos, torcida do América. Daqui a pouquinho, claro, vai ter imagens também do torcedor do ABC. Nesse momento, o cântico da torcida do América vem com a gente, vem com a TV FNF Oficial. E na batida vai a torcida do América nas palmas das mãos. Fazendo a sua festa, a torcida do ABC não faz diferente. Tenta abafar o som da torcida do América. Mais uma vez você vai vendo, vai acompanhando. A torcida americana fazendo a sua festa, a torcida do Dragão. Conversando ali, encontro de gerações, a criançada. Romozinho ali atrás, um pouco mais jovem ali também do lado. Vai cantando, vai dançando. Esse é o clima. Esse é o clima da grande final aqui no Arena das Dunas. Arena das grandes emoções. América e ABC, campeonato do Botiguar 2024. Tássia Mário, Jorge Lobo, Zagalo ao vivo pra você. Curte, compartilha, ativa o sininho, instantes. A gente vai passar também o nosso chat. Você vai vendo agora o América que vai tocando bola. Vai tocando bola, vai fazendo o seu aquecimento. Menos de 30 minutos. Pra início da partida, pra início do jogo. Valendo muita coisa, né? Vaga na pré-copa do Nordeste. Vaga na grande final do Campeonato do Botiguar. Copa do Brasil. Pro América também. Dependendo do que faça em 2024. Também valendo vaga na Série D. Curte, compartilha, ativa o sininho. Manda sua mensagem. E agora assim, na câmera mais ampla também, você vai vendo ali o time do ABC. Lado esquerdo, o time do ABC. Fazendo o seu aquecimento. O time do América vai tocando bola do outro lado. Mateuzinho. Você vai vendo ali Carlos Eduardo também no seu aquecimento. Daniel Cruz. E lembrando que você vai acompanhar na TV FNF Oficial com imagens, tá? Avisa todo mundo. Campeonato do Botiguar ao vivo e aqui. As torcedoras continuam cantando. É ali. Em breve também teremos imagens aéreas, né? Imagens com o nosso drone, drone da TV FNF. Você vai ver as lindas imagens de fora da Arena das Dunas. Muitos torcedores ainda adentrando no estádio, né? Chegando no estádio. Torcida do ABC. Mais uma vez você vai acompanhando a taça. Mário Jorge Lobo Zagalo. Troféu Mário Jorge Lobo Zagalo. A gente já começou aqui com a Thais Campos. Ela que é da assessoria da imprensa da FNF. Trouxe tudo o que vai acontecer. Amanhã tem reunião do Sub-15. Para a primeira da reunião foram mais de... Foram 20 equipes que procuraram. Você vai acompanhar tudo nas redes sociais no arroba FNFoficial. Vamos lá. E a gente aproveita para dar uma passadinha também. Começar com você no chat, né? Você aí no chat. E aí, como é que vocês acham que vai ser a partida? Vai dar ABC? Vai dar América? Vai dar América ou vai dar ABC? Você já pode também deixar o seu resultado. Pode brincar com a gente. Daqui a pouco a gente dá passada e vê aí o resultado. Você fala para a gente de onde é que você está. Você está em Natal, em Mossoró, em Curras Novos. Vamos em Ceará, Mirim. Em Assu. Onde é que você está? Fala para a gente. Vai deixando a sua mensagem, vai curtindo, vai compartilhando. Vai ativando o sininho sempre. Sempre que você ativa o sininho, sempre que tiver. Ao vivo a TV FNFoficial. Você vai ser notificado. E não vai perder nenhuma partida, nenhum lance. Lembrando sempre. É a única que transmitiu todos os jogos do Campeonato Potempoar. Da primeira divisão. Foi aqui, tá? A TV FNFoficial também não vamos deixar de passar para você o segundo turno. Que começa já no próximo dia 7. 7 de março começa, próxima quinta-feira, com o Globo e Fonceluz. Direto do Barretão em Ceará, Mirim. Na sequência teremos Santa Cruz e Potiguar e Mossoró. ABC e Potiguar, Ceridoense. Maraunas e América fechando a primeira rodada. Para a segunda rodada vai anotando aí, tá? Teremos Potiguar, Ceridoense e Maraunas. América e ABC já no próximo dia 17. Aqui também no Arena das Dunas, tá? Potiguar de Mossoró e Globo. Fechando a segunda rodada, Fonceluz e Santa Cruz. Terceira rodada, abrindo a rodada mais uma vez o Globo. Globo e Maraunas em Ceará, Mirim. O Potiguar vai receber o Fonceluz em Curras Novos. O Barraunas em Açú vai receber o Santa Cruz de Natal. E o ABC no Frasqueirão. Vai também estar recebendo aí o Globo. E fechando a rodada, teremos América e Potiguar de Mossoró. Potiguar, Ceridoense e Forte Luz. Barraunas e Santa Cruz. São as partidas que você vai acompanhar também ao vivo aqui na TV FNF Oficial. Segundo tudo promete. A gente já falou, né? Esquipes modificando. Já estão brigando. Estão de olho, com certeza, nessa partida, nesse jogo. Para começar muito bem esse segundo turno. Pois é, Weld. Se aproxima, né? O horário. Já estamos a 15 horas e 37 minutos. Estamos a menos de 25 minutos. Mais precisamente, é 23 minutos. E a expectativa, né? Aumenta. Torcedor na arquibancada, fazendo a sua festa. Torcedor do ABC do nosso lado esquerdo. Do América aqui de frente, né? No setor... Setor leste e no setor prêmio, né? E a festa é bonita. E hoje, a verdade, Weld, é que no Clássico, os jogadores se superam. É um jogo diferente. Às vezes, aquela equipe que tem um conjunto melhor, às vezes está num momento melhor, apresentando melhor o futebol. A outra equipe vem e vence. Então, no Clássico, não tem favorito. Isso aí não é só de dizer. Todo Clássico é uma história diferente. Então, hoje, nós teremos um grande jogo, não tenho dúvida. O time do ABC manteve a sua base. O América, eu não entendi as mudanças do América, do Marquinho. Achei que o Marquinho, hoje, veio pela escalação, veio temendo o ABC. Veio com quatro jogadores. O Cauã, Paixão, que vinha muito bem, estreou jogando contra o Barahunas. Não fez uma grande atuação. Já contra o 13, já foi bem melhor em campo, foi mais presente. Jogador incisivo, jogando pelo lado do campo, jogando centralizado. E ele fez a opção do Rafinha, né? O Rafinha que vem de contusão. Teve uma contusão no estadual, recuperou-se. Jogou naquele jogo da Copa do Brasil, teve outra contusão. E agora reaparece com a camisa de número 10 na frente, com o Giovanni. Eu quero ver a bola rolar para ver o comportamento do time do América em campo. Mas, no papel, na escalação do papel, o técnico Marquinho Santos vem bem mais precavido do que o Rafael Lacerda, do ABC UEL. Certo, essa análise do Massaraiva aí para a equipe do América, né? Que vem com algumas novidades, como a gente já falou. Vem aí o Rafinha. Vem aí também o Giovanni com a 44 no time do América. Essa é a equipe do Marquinho Santos, né? Do Banco dos Replentes, o América vai tendo aí o 45 Lucão, 4 Gilvan, Igor Ribeiro com a 14, João Lucas com a número 6, 16 Rodriguinho, 27. A novidade, hein? O Enderson que vem aí do time do Guaraní de Campinas. Com a número 27, 37 é o Natan, 7 é o Mateuzinho, 11 é o Gustavo Ramos, 20 é o Calão Paixão, 28 é o Juliano e o Caio Ones com a número 30. Esse é o banco dos suplentes da equipe do América. Passaria também dos suplentes do ABC, com a 12 teremos o Ellison, 13, Vitor Marinho, 14, Bebeto, 16, Douglas Esquilo, 17, Romário, 18, Samuel, 19, Parraguês, Búfalo, 20, Diego Jardel, 21, Ávila, 27, Léo Guerra, 28, Vinícius Amaral e 29, Lucas Gabriel. Esse é o banco dos suplentes do time do ABC. Ficamos na expectativa de que tenhamos hoje uma grande arbitragem, né? Arbitragem FIFA, Anderson Daronco, rapita o jogo, o seu auxiliador, hoje não confiou nas suas equipes. A verdade é essa, porque o clássico ABC América, América e ABC, numa decisão de turno, é para ter um público muito maior do que o que nós estamos vendo aqui. Com certeza, né? Um domingo à tarde, dia de futebol, o clássico rei, primeiro do ano de 2024, realmente a gente espera aí um público ainda maior. Vamos ver aí, faltando 15 minutinhos para começar a partida. 15 minutos para começar a partida, o time da América também já adentrou ali o gramado. Daqui a pouquinho vem todo mundo junto com Anderson Daronco, para o início da grande final. Passando mais uma vez pela artilharia do campeonato, lembrando você que o artilharia é o Paulinho do Santa Cruz com seis gols, seguidos aí de Sampaio e Souza, com quatro gols cada. Souza do América, Sampaio da equipe do Potiguar de Mossoró. E as torcidas, enquanto aguardam os trimes entrarem, continuam fazendo a sua festa à parte, né? Vai fazendo a sua festa à parte ali, a torcida do América, a torcida do ABC. E a taça já está ali, né? Na entrada, na entrada de as duas equipes, ali do túnel, né? Túnel central onde entram as duas equipes. Está ali a taça ao lado da bola do jogo, né? O Anderson Daronco com certeza entrará ladeado por América e ABC, pegará a bola e aí serão 90 minutos, esperamos de grandes emoções. É isso aí, a taça ali na entrada do túnel, na saída do túnel, na verdade, ali você vai acompanhar daqui a pouquinho também a saída do Anderson Daronco. Mais uma vez, imagens amplas aí, imagem aberta, você vai vendo a torcida do América que vai acompanhando, vai ocupando acanhadamente, né? Ali o lado leste, ainda muito sol. Ali pelo lado leste, mas a gente vê também que tem muitos torcedores ainda por dentro do estádio ali, não? O torcedor que está em casa, eu tenho uma ideia, o setor sul não foi aberto, não tem um torcedor no setor sul. E o setor leste, com vários clarões, tanto a parte inferior como a parte superior. No lado esquerdo aqui, o local reservado para a torcida do ABC, deve ter sido ocupado aqui em 50%, ou menos, né? Então, a torcida do ABC não se faz presente, nem preenchendo aquele número de lugares que foram ofertados. 10% hoje para o ABC não lota, né? E o América também, infelizmente, né? Para o clássico, né? Porque o clássico, ele tem mais emoções quando é a casa cheia, né? E olha só, só passando informação para você, internauta de casa, tivemos um pequeno problema com a nossa internet, né? Com os nossos servidores aqui, mas os técnicos rapidamente, prontamente, já resolveram e estamos de volta aí com totalidade de 100% de som, imagem e qualidade para você da TV FNF oficial. É, já tudo estabelecido, restabelecido e você aí vai acompanhando tudo com qualidade e ao vivo aqui na TV FNF. É poucos minutos, poucos instantes. Já verificou a pressão? Como é que está o coração aí, torcedor? Você de casa, você ligado, você conectado. Mais uma vez, agradecendo a sua audiência. Não esquece, tá? Curte, compartilha, ativa o sininho. Vem com a gente, vem com a TV FNF oficial, onde tudo começa aqui. O Helder, o torcedor, o internauta, né? Carlos Neto, pai de neto, potiguar, né? Está ligadinho na TV FNF e pediu para que nós mandássemos um alô para os seus netinhos, né? Heitor e Alice. Então, sinta-se abraçado, Heitor, Alice. Um beijão aqui do tio Massa. Está certo aí, recado do Massa Raiva. Está mandado um abraço para toda a família. E olha só, a bola do jogo. A bola de jogo, você vai acompanhando com escudos de América, com escudos de ABC. Tudo pensado aí pela FNF, e você vai vendo tudo com imagens exclusivas da TV FNF. Vem com a gente, vem com a gente. Antes da partida do jogo, a torcida, a gente sempre ressaltando, vai partindo a sua festa à parte. Vai empurrando. Isso no vestiário traz alergia para os jogadores incríveis, né, Márcio? Ah, com certeza, Welder. Teve um delayzinho para me responder. É porque o retorno aqui, o torcedor está com um barulho muito grande, um barulho ensurdecedor aqui. E o retorno, eu tive dificuldade de ouvi-lo, né? Então, está bonito a festa, está bonito a motivação das torcidas, né? A torcida do ABC fica mais próxima, aqui da bancada da TV FNF. Então, um barulho muito grande, por isso que não deu para ouvir. Mas, com certeza, esse incentivo chega ao vestiário, né? Os jogadores sentem-se muito mais motivados, né? Até porque a motivação já vem por ser profissional, pela conquista do título, né? E o torcedor fazendo a festa, com certeza, os jogadores virão muito mais motivados. É isso aí, a torcida fazendo a sua parte. Vai empurrando. Como o Massaraba já falou aí, muito bem uniformizado também, seguranças para a partida. Todo mundo muito atento aí, o que está acontecendo. Para ninguém invadir o campo do jogo, né? Apenas os atletas. Ficar ali junto com a arbitragem. A imprensa também, todo mundo ali, muito bem uniformizado. É, detalhe, cada detalhe pensado aí pela Federação Norte Rigoridesse de Futebol. E você aí de casa está gostando do que está vendo? Vai falando para a gente, né, gente? Você vai acompanhar aqui também o Sub-15, Sub-20, Sub-17, Campeonato Feminino. Tudo para acontecer em 2024. Segunda divisão. Tudo ao vivo e com a imagem. Está também, FNF. A segunda divisão que promete, né, Guilherme? Segunda divisão que promete. Como promete. Vem o Laguna, vem o QFC, vem o Mossoró, o Alecrim, o Santa Cruz de Inharé, né? Que já foi campeão estadual, né? Então, nós teremos uma grande segunda divisão no segundo semestre. Primeiro semestre é essa aqui, a primeira divisão. É isso aí do Ioli Tudo. Isso que você vai ter aqui na FNF Oficial TV FNF. E a gente sempre convida você para ir participando junto com a gente aqui na TV FNF Oficial, hein? Daqui a pouquinho também passar para você o número de internautas, quase um milhão de views. É, muita gente acompanhando a TV FNF Oficial nos quatro cantos do globo terrestre e quase um milhão de views batendo recorde já esse ano do mês de janeiro e fevereiro. E março realmente continua. Você aí faz parte disso, faz parte dessa história. Nós só temos a agradecer, né, os telespectadores que prestigiam a TV FNF, né, que gostam do nosso trabalho, que valorizam o nosso trabalho, até porque nós fazemos com muito carinho para você, telespectadores, para vocês terem uma ideia, a 2S Produções, desde quinta-feira, né, já vem fazendo os preparativos para que você assista a melhor imagem, não perca nenhum lance. E nós que aqui estamos como profissionais, né, levando a imagem para vocês, chegamos aqui hoje às 13 horas. O jogo será às 16 horas. Nós chegamos às 13 horas. É isso aí, com bastante tempo de antecedência para ter tempo de pegar todas as informações para você. Trazer tudo aí, com toda a qualidade que a 2S Produções tem, que a FNF TV tem que levar para você, esse compromisso que tem para levar para você, torcedor, tá? Então vamos nessa. Vem com a gente, vem com a TV FNF Oficial. Daqui a pouquinho, a gente sempre lembrando, o nosso repórter de campo, Diógenes Baracho, vai estar com a gente. Vai trazer informações ali à beira do gramado. Vai pegar jogadores, vai pegar entrevistas exclusivas, e você vai acompanhar tudo ao vivo aqui. Vamos aproveitar mais uma vez para dar uma passada, passada definitiva também, nas escalações das duas equipes para você que acaba de chegar, né? A gente está na primeira passada, agora passagem em definitiva. O América vem assim. Número 1 é o Renan Bragança. 2, Marcos Ítalo. 34, Rafael Jansen. 3, Alain. 6, Guilherme Guedes. 33, Ferreira. 8, Souza. 21, Norberto. 32, Antônio Vila. 10, Rafinha. 44, Giovanni. Esse é o time do técnico Marquinhos Santos. América de Natal vem dessa forma para o jogo. Vamos ver como vem o ABC. O ABC que também está pronto, vai conversando. Ali o treinador Rafael Lassada com seus comandados. O número 1 é o Carlos Eduardo. 2, Yuri Ferraz. 3, Richardson. 4, Wesley. 5, Malfrido. 6, Gustavo. 7, Juan. 8, Eric Varão. 9, Daniel Cruz. 10, é o Anderson. 11, o Alisson. Esse é o time do Rafael Lacerda. Esse é o ABC. Prontinho para o jogo. Prontinho para a partida. Com certeza muita conversa lá no vestiário. Jogo grande, gente. É clássico rei. Primeiro clássico rei de 2024. É, você falando em jogo grande, né? Nós temos um jogador, um atleta pelo lado do ABC que já fez história nesse clássico, né? O Alisson, né? O Alisson sempre marca contra o América. E do lado do América, o jogador que vem se destacando esse ano, o Souza, né? Em gols, em assistência. Tem sido um verdadeiro maestro da equipe americana. Então, se no lado tem o Alisson, no outro lado tem o Souza. É isso aí. Duelo de gente grande também, né? O Souza aí que já rodou com grandes equipes. O Alisson não foi diferente. Jogadores que já atuaram em Libertadores de América, já atuaram em grandes equipes do futebol nacional. Estão em América e também em ABC. A gente destaca também a juventude, né? O Antônio Vila que na última partida que fez aqui no Arena das Dunas jogou muito, jogou como gente grande. O próprio Anderson, número 10. É, aí você tem do lado do América o Antônio Vila, né? Com a 32. Entrou muito bem. E o ABC, o Anderson, né? Com a número 10. Que vem, joga de primeiro volante, joga de segundo volante, joga de terceiro meio de homem de campo. Enfim, são grandes jogadores. E aí, estão entrando em campo o tio de arbitragem e as duas equipes, o Edson. Tudo bem, vem com a gente você torcedor de América, torcedor de ABC. Adra entrando o gramado. Ali o senhor Anderson Daronco vem trazendo as duas equipes. Já pegou a bola do jogo. Já tomou conta dela por ali. Vai entrando o ABC. O ABC com seu uniforme tradicional. Camisas brancas, calções, pretos e meios brancos. O América também com seu uniforme tradicional. Camisas vermelhas, calções brancos com detalhes vermelhos. E meios vermelhos. É o dragão e o elefante. O elefante e o dragão na grande final do Campeonato Forte-Guar 2024. Você vai vendo nesse momento o bandeirão da torcida do América. O bandeirão da torcida do América aí. Você vai acompanhando o setor leste aqui do Arena das Dunas. E agora a execução do Hino Nacional Brasileiro. Enquanto você acompanha também ali o bandeirão da torcida do ABC. O time do ABC totalmente perfilado na execução do Hino Nacional. Mais uma vez o bandeirão para você de ouro. A torcida vai recolher do bandeirão nesse momento. E aproveitaram agora para passar também pelo trio de arbitragem. Trio de arbitragem. O Helder o Carlos Neto manda aqui dizendo que a sua casa está toda enfeitada com as cores com as bandeiras do ABC. E ele disse que lá que é a unanimidade. É 100% ABC. Um grande abraço, Carlos. E um beijão aí para o Heitor e a Alice. Os netinhos estão aí fazendo a festa com a entrada do seu ABC em campo. Está certo. Executado o Hino Nacional Brasileiro. Vai Alice complementando a equipe do América. O Sols aproveita para ir também abraçando ali os jogadores do ABC. Vem o Renan Bragança vai complementando todo mundo. Cumprimentando também a arbitragem. Nesse momento a gente aproveita para passar pela arbitragem. a arbitragem que vem do Rio Grande do Sul Anderson Daronco FIFA é o árbitro principal. Rafael da Silva Alves também FIFA é o assistente número um. Assistente número dois é a Maria Maristela Moreira FIFA Rio Grande do Sul e a quarta o árbitro é a Taislane Vimalo Costa FIFA Sergipe Passado para você aí arbitragem do jogo que vai começando nesse momento as equipes vamos ali para a foto oficial enquanto o ABC vai saudar a sua torcida o ABC vai saudar a sua torcida no canto esquerdo da sua tela você vai acompanhando o América vem para a foto oficial da grande final a foto que vai para o status das redes sociais que vai dar todos os locais foto da grande final o América vem para a foto oficial daqui a pouquinho vem o time do ABC também e já são 6.600 internautas conectados e ligados com a gente por aqui o Amarelo Júnior QNG Gabriel Camilo Gabriel Souza Gilberto Oliveira Alana Cimento e Danilo Dantas subtenente Joanildo Remo Moura Toma do Grafite 88 também está por aqui Paulinho Pinho ABC FC MC Aldinho todo mundo deixando a sua mensagem curte, compartilha ativa o sininho vai rolar a bola vai começar o jogo o time do ABC no seu cano esquerdo vai para a foto oficial também ali para pegar toda a sua torcida aqui na Arena das Juras enquanto o América vai tocando bola continua ali para não perder o aquecimento e todos os fotógrafos também de olho ninguém quer perder a foto que pode ser a foto do grande campeão do campeonato portuguai da primeira divisão primeiro turno e nesse momento o time do América que vai ali saudar os seus torcedores setor leste nesse momento um pouco mais cheio do que há 10 minutos atrás e mais uma vez o time do ABC ali para a foto mais uma foto da equipe do ABC isso aí vem com a gente em campeonato o Bote ao vivo é aqui na TV EFNF oficial final grande final primeiro turno você vai acompanhando nesse momento o Anderson Daronco juntamente com os capitães o Souza pelo time do América o Valfrido pelo ABC decidido ali para que lado vai atacar as duas equipes agora sim chegando o nosso áudio em 100% para você nossa equipe técnica a melhor do Rio Grande do Norte e você vai curtindo vai compartilhando vai deixando sua mensagem Júnior Santos Luiz Ferreira Brito Sete Ronaldo Italo Daniel Paulo Roberto o Andrei também vai deixando a sua mensagem por aqui já vai se dirigindo com a bola ali o Giovani o América que vai dar o pontapé inicial o América atacando para o lado esquerdo da sua tela consequentemente o ABC para o lado direito o Anderson Daronco já olhou vê que está tudo ok olhou para os assistentes também 5.100 internautas conectadas com a gente vai deixando sua mensagem vai curtindo vai compartilhando convida todo mundo para a TV FNF Oficial convida todo mundo para cá com a gente também aqui o Eric é turma aí da Cidade Nova de olho conectado mandou um abração para o Neto toda a família do Neto Moura ligado e conectado turma de Maceió José está em Maceió meus amigos aqui em Maceió estou perguntando se ainda existe vai deixando mensagem Redesign vai deixando aí também sua mensagem é quase tudo pronto para a grande final taça Mário Jorge Lobo Zagalo autoriza o Danongo começa a bola agora é para valer vem com a gente torcedor de ABC vem com a gente torcedor de América vem você torcedor americano vem você torcedor do ABC a bola já vai saindo lá pelo lado direito lateral em favor do time do América vem o Yuri Ferraz para a cobrança na verdade foi dado bola ao solo falta em favor do América já cobrado bola já vai chegando ali no jogador Alain Alain já vai soltando rapidinho ali o seu jogador camisa número 10 que é o Rapinha Rafinha que está voltando de contusão já vai levando a mão ali ao todo do tornozelo direito está tudo bem com camisa número 10 ou não né sai mancando já no seu primeiro lance ali o Rapinha já fez a cobrança o Guilherme Guedes mais uma vez para o Rapinha três na marcação bateram a carteira dele por ali mais uma vez Rafinha volta todo o jogo Rafael Jansen esse é o Alain sai jogando pelo meio rapidinho no Ferreira Ferreira devolve no Alain mais uma vez vai subir na marcação o time do ABC bola vai chegando no Renan Bragancia faz o domínio bola no Alain Alain na perna canhota mais uma vez o Rafinha tentou de calcanhar vai ficando fácil já para sair jogando o Richardson Balfrido volta todo o jogo lá na confiança do Carlos Eduardo bola na perna direita vem pela movimentação o time do ABC já descola o lançamento bola vai ficando com o Renan Bragancia mais uma vez de área a área fica fácil ali para o Renan já vai soltando lá no Marcos Ítalo Marcos Ítalo no Ferreira Ferreira volta um pouco mais a bola era para o Jansen deixa passar Renan Bragancia pode jogar no Alain levanta a cabeça tem o Ferreira pelo meio prefere descolar o lançamento vai colocar o Giovanni para correr vai ter que brigar com o Richardson meio dá para o defensor toca ali pelo meio vai saindo desse momento o time do ABC já com o Juan vai voltando o jogo Wesley Santos bola no alto com muita força Ferreira de cabeça organiza olha só que jogada do time do ABC vai chegando encara a marcação ali o Juan vem o Alain dois na marcação dele não quer brincadeira é final de campeonato pode igual o Alain já nos primeiros momentos manda a bola lá para o comando de ataque o João Pereira das Chagas em São Paulo já manda a mensagem aqui para a gente no chat não deixa ele curtir não deixa ele compartilhar não deixa ele ativar o sininho campeonato pode igual ao vivo para você na TV FNF oficial tentou sair jogando fez o domínio não está valendo mais nada já pegou ali bola em favor ao time Rubro em favor do time do Vermelho bola em favor do time do América get got 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 E aí E aí E aí E aí E aí E olha só, tem jogador do ABC no chão, né? Tem jogador do ABC no chão, vai levando a bons ali A altura do rosto Me parece ser o Valfrido, exatamente, né? O Valfrido ali Tudo bem com o camisa número 5, vai ser dado bola ao chão pelo Daronco E os números continuam aumentando, né? São 6.200 internautas aqui no nosso... Na nossa live da TV FNF Oficial, já faz o lançamento, vamos ver quem sobe Quem sobe faz o corte ali, o Guedes A bola vai ficando pelo meio, chega bem ali o Souza, bola no chão, aparece o número 8 para a partida Tentativa Daniel Cruz, não está valendo mais nada, falta do camisa número 8 no número 8, né? O Eric Barão acabou atropelando o Souza por ali, falta em favor do time do América E a bola em jogo mais uma vez Renan Bragança Já vai saindo lá do Jansen Jansen domina, sai pelo lado direito Com calma ali do Marcos Ita, no Valfrido, passando ali do meu campo Já perde a bola ao Norberto Faz o break Encara a marcação do Anderson, dois na marcação dele e falta Mais uma falta do jogo, já terceira falta na partida com menos de 5 minutos Chegamos agora a marca de 4 minutos e 20 Desse primeiro tempo, Marcos Ita, Lufael, solo Vem Souza para a cobrança Vem na cobrança o número 8, Souza, como falou o Márcio Saraiva, já muito bom na bola parada Vai acompanhando você do replay, chegou ali o Valfrido Cometendo a falta Falta em favor do time do América Vem bola na área do Carlos Eduardo, tem preocupação, vai pedindo o homem na barreira Apenas o Mago Alisson Vai se dirigindo ali para a barreira humana Vem bola na área do time do ABC Nesse momento a torcida do América canta A torcida do ABC fica só olhando Vem para a cobrança, a bola vai viajando Tenta o toque por ali Vai sobrando mais uma vez, Guilherme Guedes Na perna canhota, batida direto para o gol Eric Varão faz o corte Vai se mandando por ali, Daniel Cruz na força Era o Anderson E bola em favor do time do ABC Falta cobrada ali no veneno Conseguiu afastar o time do ABC, Márcio Falta que já foi cobrada Bola já vai ficando ali com a defensiva Wesley Santos Sai jogando pelo lado esquerdo Vem troféu no passes ali o time do ABC Tentando escolar o lançamento Olha só, acabou fazendo a carga Já tem falta, falta cometida ali sobre o jogador número 10 Mais uma vez Conseguiu chamar falta o Anderson Tem pressa o Bofrido para a cobrança Já vai se mandando o Yuri Ferraz aqui do lado direito Se revolta o Yuri Ferraz que queria essa bola E vai sair jogando Eric Varão E Varão que na sua volta já fez gol Na última quarta-feira pelo time do ABC Eric Varão mais uma vez Mata no peito Mostra toda a qualidade do jogador pontuar Já tenta sair jogando mais uma vez Já vai se mandando por ali o Yuri Ferraz Passa o pé para sobre a bola Encarna a marcação Mais uma vez Vai se mandando Bico da grande área Se movimenta o Daniel Cruz para receber a bola Faz um corte o time americano Sai jogando Já com o Vila Bola no Rafinha Rafinha vai se mandando Tenta na velocidade Chega por ali o Varão Levanta a torcida mais uma vez Vai pedindo bola Acabou tocando por último No Rafinha segundo o Daronco Lateral em favor do time do ABC Você vai vendo aí no detalhe O Rafinha não gostou muito Sai o cara Sai olhando para o Daronco Já vem para a cobrança O Yuri Ferraz Faz a cobrança Manda a bola no alto Vamos ver quem faz o domínio Corte mais uma vez ali do Aran Antônio Bola vai sobrando o Anderson Tenta se mandar da velocidade Recupera a bola o América Já vai se mandando o Souza Lá pelo lado direito E solda Solta o bolão Ali para o Norberto Espera passar todo mundo Se movimenta o Giovani A bola é nele Chega bem ali o Richardson Faz o corte Bola de pé em pé Mais uma vez Quase sobrava Valeu para o time do América Recupera no campo Ataque mais uma vez O América chega bem ali no carrinho E faz o corte O time do ABC A bola no Jansen Sai jogando Vila solta rapidinho A bola no Aran Aran levanta a cabeça Mais uma vez o Antônio Tenta fazer o giro Chega o Valfrindo Recupera a bola O Anderson Para a bola mais uma vez Ali bola O time do América O Anderson Falta favorável né E o América Está chegando De falta em falta Alan Faz o domínio Já descola o lançamento Vira todo o jogo Que bolão em visão do jogo Ali do Alã Para o Marcos Ítalo Vai encarando a marcação Do Gustavo Vai se mandando Pertinho dele tem o Norberto Já solta a bola Do Camisa 21 Norberto no Souza Vem para a triangulação América Vai encarando a marcação Ali o Souza Tenta descolar o lançamento Para o Jamana A bola já sobra do Jansen Todo mundo no campo Do ABC José Maria está por aqui Cláudio Amílio também Vai deixando a sua mensagem Vem você também com a gente Aqui na TVFN Oficial Chegamos a marca De 7 mil internautas Conectados Não deixa também De dar aquele like Bola do Jansen Torcida do América Mais uma vez Vai fazendo muito barulho Fazendo a festa A torcida do ABC Vai saindo ali Para tentar abafar o barulho Que vai fazer A torcida do América Nesse momento É o Arena das Dunas Que vai receber Uma grande final Da Samara E o Jorge Lobo Zagalo Ao vivo Na TVFNF Mais uma vez O Souza faz o domínio Encarna a marcação Do Balfe do Escola O lançamento A bola vai passando Por todo mundo Carlos Eduardo Faz a defesa Não solta E manda todo mundo Do ABC Para o campo de ataque E o América Está chegando Pelo lado direito Norberto Cai naquele lado O Marcos Ítalo E o Souza Vai se mandando Mais uma vez Ali o Guilherme Guedes Para o Rafinha Daí é perigoso Souza Encarna a marcação Do Escola O lançamento Vai lá no alto O Gustavo Toca de cabeça Vai ser pressionado Agora pelo Norberto Consegue sair Sai muito bem Já solta a bola No camisa número 10 Que é o Anderson Sai jogando pelo meio Varão De pé em pé A tentativa era no Alisson Recupera a bola O time do América Vai soltando mais uma vez A bola do Giovanni Pertinho dele tem o Rafinha Vai se movimentando Ali o camisa número 10 Vai tentar Daí a batida Para o gol Ovo Nizinho Vai se esforçando O Carlos Eduardo Para não deixar a bola Sair Vai saindo Escanteio Lado direito Em favor do time Do América Márcio Seraiva É o América Que nesse momento Nos últimos 3 minutos O América Está melhor Pressiona O ABC Marca todo no seu campo E principalmente O América Tem sido muito ofensivo Jogando pelo lado direito Está fazendo 3 homens ali No lado do Gustavo O ABC vai ter que Corrigir aquela marcação Do lado esquerdo Defensivo Está certo Logo após o lance A gente combina Já está presente aqui Na nossa cabine E daqui a pouquinho Conversa com a gente Também Ele que vai estar de olho Vai estar comentando Com a gente aqui direto A gente vai ter de olho No Arena da Junas Vem para a bola parada O Souza Muita preocupação A luta do time do ABC Foi assim o primeiro gol Do time do América No último domingo Aqui contra o Maramunas Vai se concentrando O Souza Pertinho dele Que vai ter de olho na área Todo mundo lá Pertinho da área Pertinho do Alberto Lançamento A bola acaba saindo Lateral em favor Do time do América Agora sim Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Marcio Saraiva A todos que estão Ouvindo com a gente Os dois treinadores Estão muito pilhados Aqui neste começo de jogo Começo de classe Começo de final Tanto o Marquinhos Santos Quanto o Rafael Lacerda Agora depois deste erro Do bater de escanteio Do Souza O Marquinhos Santos Ficou muito pilhado E pediu mais atenção A equipe do América O Américo Que vai chegando Mais uma vez A meu tempo de ataque Esse é o Norberto Tenta sair jogando A jogada do Antônio Vila Que encostava Ali na marcação A bola vai saindo Do lateral Vem o Vila Ferraz Para cobrança A bola do Norberto Mais uma vez O Ferraz Mais uma vez O Norberto Tenta sair jogando Pelo meio Na qualidade Na habilidade Que vai ser passada No primeiro Só do Norberto O gol do time Ela venceu Apenas Cruz ali um pouco Mais atrás A bola do Alain A Ronda Minha Ganhou com a Pensa na pera Ganhou na batida Mais uma vez A jogada da direita O América Trabalhou Tocou essa bola Girou Tocou no Souza E o ABC Bem fechadinho O zagueiro do América Adiantou Bateu Mas bateu Sem direção Acabou pegando Com a pera Canhota A bola vai saindo Ali lado direito Do Carlos Eduardo Que já vem Para a reposição Mais uma vez Elio Líder Está por aqui Kevin Oliveira De time Araújo José Maria Welber Deixando mensagem Com você Baracho Uma curiosidade Sobre o jogo É que o treino Que o árbitro Anderson Daronco Ele autorizou apenas Cinco bolas No jogo Então em apenas Uma das laterais Tem apenas uma bola Então pode haver Alguma demora Na recomposição Com os Gandulas Mas a culpa Não é do Gandula O Anderson Daronco Pediu apenas Uma bola Para cada lado Do campo Enquanto o Baracho Falava A bola vai saindo Por ali Lateral Em favor do time Do ABC Vem o Gustavo Para a cobrança A tomada Estremote Também vai deixando A mensagem Toma da Terra Do Grude Vai deixando A mensagem Aqui na TV FNF Oficial Já faz o cruzamento Vamos chegando A marca aí Dos 13 minutos E 30 Desse primeiro tempo Não quis brincadeira Mais uma vez A defesa do América Manda a bola Lá para o campo De ataque Vem o Carlos Eduardo Para fazer o domínio Já joga Do Wesley Santos Devolve No Carlos Eduardo Vai subir A marcação O time do América Tem o Rissard Só para jogar Prefere levantar a cabeça Descobre o lançamento Lá para o Yuri Ferraz Dois jogadores No ABC A bola acaba Quicando Juan de cabeça A bola sobra Lino Ferreira Vai virando Todo o jogo Esse é o Norberto Consegue fazer o domínio Em cada marcação Do Anderson Vai se mandando Lá o camisa Número 10 A bola acaba sobrando Mais uma vez Do Souza Souza aqui também Vem o Yuri Ferraz Em progressão Tentou o lançamento Não conseguiu o domínio E parece que Teve contusão Ali o Yuri Ferraz Levou a mão A altura Do quadril Marcos Italo A equipe De socorro Da equipe do América Os massagistas E médicos Já estão entrando em campo Para saber o que aconteceu Ali com o atleta americano Salientando Se for contusão No Marcos Italo E não der para continuar Essa é a terceira contusão Que o Marcos Italo Sofre Apenas No campeonato estadual Nós estamos Entrando no terceiro mês Do ano E essa é a terceira contusão Do Marcos Italo Tá certo Olha só Já recebe atendimento Ali o Marcos Italo Ou será que ele Teve vergonha Do que levou No belo lançamento Do Souza E não conseguiu Fazer o domínio Mas tá certo Próximo ali Da torcida A torcida vai Observando Nesse momento A torcida do ABC Também Vai batendo palmas 7.100 Internautas com a gente O João dos Cortes Está por aqui A Silvio Souza Na era costa Vai deixando Todo mundo A sua mensagem Tá? Hudson Leite Gil Miranda Andrei que também Vai deixando por aqui Renan Curte e compartilha Ativa o sininho Vai deixando a sua mensagem Parece tudo bem, né? Já sai andando por ali O Marcos Italo Tem que sair Porque foi atendido No gramado Nesse momento O América com o jogador a menos E a bola já no Carlos Eduardo Welder Com você Baraj Nessa mini parada O treinador Rafael Lacerda Chamou a atenção aqui Do Eric Varão e do Juan E me parece Pra jogarem mais juntos Aqui pela ponta direita E é isso que vai acontecendo aí O Varão realmente Aqui pela direita A bola vai saindo Lateral Pra cobrança Agora sendo o Yuri Ferraz Bola do Varão Chega ali na marcação Ferreira Acabar levantando a bandeira Por ali o senhor Rafael da Silva Marqueira falta Prontamente O Daronco ali Atendeu a sinalização Do Rafael da Silva Auxiliar número 1 E a cobrança Da falta O Alisson Tani Campos Leva perigo, né? Assim como o Souza Bate muito bem na bola O Alisson também É mestre Nessas cobranças E é o próprio Alisson Que vai pra bola parada Sabendo disso O Renan Bragança Pede dois homens Na barreira Pode ser o primeiro lance De grande perigo aí Da equipe do ABC Com a gente aí Direto de Portugal Também o Josivaldo Rocha Já vai deixando A sua mensagem A gente vai agradecendo Lembra a cobrança O Alisson O Mago Alisson Na perna direita Vai mandar a bola No agito Faz o cruzamento Desvio O Renan Bragança Pode pintar o primeiro gol A bola passa por todo mundo Vai fazendo o domínio Wesley Santos Volta um pouco mais A latida pro gol do Juan Continua viva Vai no alto o Gustavo Manda a bola no agito Que faz o corte ao Alain Bola passa por todo mundo Nesse momento Levanta a torcida No ABC Levanta a torcida No América Lembra a cobrança O Gustavo Já descola o lançamento Ferreira faz o corte Bola vai sobrando Mais uma vez O Antônio Acaba arranhando o passe Bola no Gustavo É o Alisson Em progressão Pro campo de ataque também Tenta fazer o lançamento Quem faz o domínio Ali o Norberto Acaba fazendo o corte E tem falta Em cima do Norberto Vai curtindo Vai compartilhando Vai deixando a sua mensagem Manda aquele abraço Todo especial Pra gente Que daqui a pouquinho A gente manda pra você De volta Alisson Henrique Bola já vai sobrando No Alain Alain faz o domínio Sai em progressão Pertinho dele tem o Guedes Acaba passando Do Daniel Cruz Olha o Souza por ali Pra organizar Bola acaba voltando Mais uma vez Do Renan Bragança Renan do Jansen Jansen tenta descolar o lançamento Giovani mata no peito Coloca ela com carinho no chão Vai passando nesse momento O Marcos Ítalo Tudo bem ali Com a camisa número 2 Bolas vai sobrando Do Antônio Souza Mais uma vez Do Antônio Vai se mandando ali O camisa 32 Nesse momento É o Guilherme Guedes Que faz o domínio Tenta voltar um pouco mais Antônio Villa Sai tocando bola Ali no campo defensivo O time do América Esperando o ABC Sair pro jogo Vai pressionar agora O Alisson Volta um pouco mais Pro Renan Bragança Na perna direita Faz ela viajar Ultrapassa ali Do meu campo Giovani vai ter que brigar Por ali Vai brigando com Wesley Santos Briga de gigantes Nesse momento A bola sobra do Rafinha Vai se mandar Chega o Varão Faz cobertura também O jogador Queira o Valfrino E a bola mais uma vez Nos pés do time do América Yuri Ferraz Soltando o Norberto Na qualidade do passe Ele escala o lançamento O Wesley Santos Faz o corte Vem o Juan Consegue fazer o domínio Agora sim vai virando o jogo Pro Anderson Vai em progressão Ali o Alisson Anderson encarando A marcação do Norberto Ele escala o passe Pro Mago Se conseguir fazer o domínio Pode levar perigo A bola mais saindo Só tiro de meta Em favor do time do América Na marca de 19 minutos e 30 Segue 0 para o América 0 também para o ABC A verdade o Anderson O Helder É que Quando uma equipe é atacada Eles voltam todo mundo Fica todo mundo Atrás da linha da bola E as duas A única chance real De gol que teve Foi a do ABC Através de uma cobrança de falta Não bate e rebate O ABC quase abre o marcador E o América que vai tentando Sair mais uma vez Vem de pé em pé Bola no Rafinha Chega o Richardson No carrinho Agora a bola sobra Do Yuri Ferraz E o Linsco O lançamento Vamos ver quem chega Não chega ninguém A bola vai saindo Só lateral para a cobrança Do Marcos Ítalo Cobrou rapidinho Souza Capitão do time do América Tem que aparecer um pouco mais Para o jogo O Souza E o Alisson Não é isso Márcio? Isso mesmo Isso mesmo O time diminui o campo Você observa agora O América está com a bola Apenas o atacante do ABC Número 9 Daniel Cruz Está no campo do América Todo mundo É no seu campo O América tentando sair mais uma vez O América tentando sair mais uma vez Com ele Souza O inteligente jogou a bola no runner Só a bola vai sair do lateral Agora o América Agora o América tem que alternar O América só está jogando do lado direito O ABC não O ABC joga do lado direito Alterna também do lado esquerdo O América está apenas com essa jogada do lado direito Tentando atacar ali pelo lado direito Com o Marcos Ítalo realmente E com o Norberto Nesse momento pega falta Falta em favor do time do ABC Falta no Gustavo Já vai saindo todo mundo Vai deixar o Carlos Eduardo realizar a cobrança Não se decide E o Wesley vai chegando nesse momento Aí agora sim chega o Carlos Eduardo Para fazer a cobrança Passando da marca dos 21 minutos Carlos Eduardo faz a cobrança A bola já no Richardson O Santos pode sair para o jogo Yuri Ferraz Domina Volta um pouco mais Mais uma vez no Richardson Espera o América Subir a sua marcação Vai se movimentando o time do ABC No detalhe aí o Richardson Câmeras exclusivas da TV FNF Oficial Mais uma vez no Juan Vem de pé em pé Esse é o Ferreira Faz o domínio Passando pertinho dele ali Tem o Souza É para ele que ele joga Souza Já no Marcos Ítalo Faz o domínio Escola o cruzamento A bola vai passando por todo mundo Fica só olhando Carlos Eduardo Ela se perdeu ali no fundo Mais um tiro de meta Para a equipe do ABC Agora essa bola Que o América está indo muito bem Pelo lado direito Essa bola não pode ser cruzada O Geovane deve ter o que? Um metro setenta Um metro setenta e quatro E o ABC tem dois zagueiros alto Chega na linha de fundo Volta no Souza O América tem que entrar Com essa bola trabalhando O América não tem Hoje um homem de referência Com boa estatura No caso Gustavo Henrique Para receber esses cruzamentos E é o Carlos Eduardo Que vem para a reposição do jogo Mais uma vez Se mandando todo mundo Para o campo de ataque Você vai vendo aí No detalhe Treinador da equipe do ABC O Rafael Lacerda A bola vai passando Por todo mundo Vai saindo Vai se perdendo A linha lateral Fica fácil ali Para o Marcos Ítalo E tem partido dele O Rafael Jansen Mais uma vez O Marcos Ítalo Jansen Tenta sair pelo jogo Ali o time do América Agora sim vai receber O combate do Daniel Cruz Giovani Sai um pouco mais da área Olha só A tentativa do Marãos Vai se mandando Norberto Passa do primeiro Tenta passar também Pelo Richardson Muito bem Ali sai jogando Camisa número 3 Que chegada Por ali do Guedes Daronco Marcou apenas O lateral Em favor do time Do ABC Vai se levantando ali O Juan no carrinho Arbitragem Próxima do lance Você vai acompanhando Mais uma vez No replay O domínio do Juan Chegada do Guilherme Guedes Ali no carrinho Tocou Na verdade No último do Juan Seria lateral Para o time do América Lateral em favor Para o time do ABC É agora A arbitragem é de fora Não tem reclamação Quando a arbitragem é nossa Todo mundo Chega no ar E a turma De Misa Floresta Também de olho Aqui na TV É feira em oficial A Demilson Azevedo Clácio Santos Esse é o Rafinha Sai jogando pelo meio Antônio Já tenta virar o jogo A bola no Randa Só acaba perdendo a bola Por aí Falta do Antônio Falta do Antônio Vila Baracho Quem fica ali no chão É o Antônio Vila Ele tentava o passe Sofreu a falta O Daronco prontamente Já marcou a falta E já Quem está pilhado Mais uma vez Aqui É o Marquinhos Santos Que não Admite esse toque Errado Na equipe americana Sai de olho Ali Muito próximo Também a falta Marcada O Marquinhos Santos E a bola Já está em jogo Mais uma vez Marco Zítalo Acaba pedindo Para voltar o jogo A bola nos pés Do Alain Alain já solta A bola no Ferreira Faz o domínio Está jogando Com o Rafael Jansen Jansen Ferreira Mais uma vez Tem liberdade Pelo meio Trapassa a linha Do meio campo Antônio Vila Já se manda O Guilherme Guedes Volta o pó A bola um pouco mais Esse é o Alain Alain descola O lançamento A tentativa Do Guilherme Guedes Deixa a bola Quicar Olha só No quique da bola Acaba levando vantagem Cabe o cruzamento Vai no alto Gustavo faz o corte Recupera a bola Norberto A batida Para o gol Wesley faz o corte Parcial A bola continua viva Ali na intermediária Houve a carga Do Norberto Ali no meio campo Falta em favor Para o time Do ABC Falta que já foi cobrada Mandou a bola Lá para o campo De ataque Ficou fácil Para o Renan Bragança Fazer o domínio Solta a bola No Alain Mais uma vez O Alain Que no decorrer Da temporada Acabou ganhando Essa posição Do Gilvan Né Márcio Gilvan que está No banco de reservas Gilvan que começou A temporada ali Ao lado Do Rafael Jansen E o Alain ganhou Essa posição Fazendo gol Até na última Quarta-feira É o Gilvan Sentiu né Duas contusões Já esse ano E o Salazar Também Que tinha ganho A titularidade Também machucado A zaga do América Rafael Jansen E o Alain E o próprio Alain Que faz o domínio Já solta a bola No Renan Bragança Já descola o lançamento A bola viaja Passa por todo mundo Vai saindo Sol lateral Em favor do time Do ABC Erinaldo Santos Direto de Guamaré De olho aqui Na TVFNF Oficial A bola vai saindo Só tiro de meta Em favor do time Do América Vem para a reposição Ali o Renan Com você Baracho Welder Esse é o clássico rei De número 555 555 É o número Do clássico rei Nesta tarde De sábado Ao todo São 194 vitórias Para o ABC 178 empates E 182 vitórias Para o lado americano Tá certo Isso aí Informação importante Aí do Diógeno Esbaracho Para a gente Aqui Na nossa transmissão Continua aumentando 7.800 internautas Ligados e conectados Na TVFNF Oficial Bola no Varão Acaba passando Pelo Ferreira Conseguiu fazer Muito bem O lançamento Vai botando Para correr ali O Alisson Vai passando Por todo mundo Tentou Chegar na bola O Alisson A bola vai se perdendo Ali de fundo Só tiro de meta A reposição Do Renan Bragança É o ABC Vai ter que aproximar mais O ABC Quando tem a bola Do ataque Tá rifando essa bola Bola Do meu campo Do América Tá trabalhando E passando Pelo meio do campo Do América O ABC Tem que aparecer mais Se o Alisson Tá muito aberto Daquele lado Se a bola Se o ABC Está perdendo Inúmero de jogadores No meio do campo O ABC Tem que trazer o Alisson Para dentro Para povoar E igualar O meio do campo O América tem 4 jogadores No meio E o ABC Tem 3 Às vezes 2 Então por isso Que o ABC Tá rifando essa bola Não está fazendo Não está fazendo a transição Da defesa Passando no meio Para chegar no ataque Tá certo aí Análise tática Aí nesses primeiros 27 minutos Quase 30 do primeiro tempo Do nosso comentarista Márcio Saraiva E está todo mundo de olho A turma de Areia Branca Kleber Areia Branca Everton Silva Também está por aqui Luiz Macedo Pedrão Gomes Está de olho Na TV FNF Oficial Quando nesse momento Tem parada Para hidratação E tem também Comentário dele Diógenes Baracho Perfeito Helder Aproveitando a parada De hidratação Os dois treinadores Vão trabalhar Taticamente As suas equipes Me parece Que o treinador Marquinhos Sancho Treinador americano Está buscando Que tenha mais Posse de bola No meio de campo Já o treinador Rafael Lacerda Pede isso Com mais calma Pedindo que o Alisson Venha fazer essa transição No meio Como o Massara Acabou de falar Então os dois treinadores Com posturas Bem diferentes Taticamente no jogo Me parece Que o ABC Quer jogar Sem a bola E o América Aproveitar Essa posta de bola Para buscar o gol Está certo Essa é a análise Também do Diógenes Baracho Tudo o que está acontecendo Aqui na partida Você vai acompanhando Rompemos a barreira Dos oito mil Oito mil e quatrocentos Internautas A toma em São Gonçalo Do Amarante Também de olho O Renan E para a Genipa Boa A turma do Litoral Aquele abraço Especial Juliana Paiva Carlos Filho Paulo Vitor Pedro Gomes Mais uma vez Tainá Gambia Também torcedora do ABC E aí Você está torcendo para o ABC Está torcendo para o América Está assistindo a partida De onde você está assistindo E aí O que você acha que leva hoje ABC e América Fala para a gente também O resultado aí A gente daqui a pouquinho Dá mais uma passada Aqui no nosso chat Quase um milhão de mil Ou fecha por dentro Para essa bola Para essa bola não chegar Na extrema do América Então o América Está trabalhando Essa bola Ainda não teve Nenhuma chance real De gol Até agora A única chance real De gol que teve Foi o ABC Mas o América Mas o América Tem muito mais Posta de bola E o ABC Jogando muito No seu campo E normalmente Quando tem essa bola Está rifando Está entregando Para o América E nesse momento Os atletas Junto com a arbitragem Voltando a tomar posição Ali no interior do gramado E aproveita também Claro Nessa pausa técnica Essa pausa Para tomar água Na verdade Para se tornar também Uma pausa técnica Para os treinadores ali Falar e tentar E organizar Ainda nesse primeiro tempo Ali As suas duas equipes Daronco vai Ali na intermediária Da equipe Do ABC 30 minutos Desse primeiro tempo Bola no Ferreira Agora sim Autoriza O recomeço do jogo A Jasmine Andrade Torcedora do América Também está aqui Na TV FNF Oficial Bola no Ferreira Ferreira tem o Jansen Prefere descolar O lançamento Vai colocando Para correr Mais uma vez O Marcos Ítalo Corte do Gustavo Toque de cabeça Do Norberto Anderson Tenta matar ela No peito Consegue colocar ela No chão Passa ali Pelo Antônio Vila Mas não está valendo Mais nada Lateral Em favor do time Do América Marcos Ítalo Pede a bola É nele que ele joga Vai saindo com calma No time do ABC Bola agora No Yuri Ferraz Devolve mais uma vez No Richardson Final do campeonato Botigua Primeira divisão Taça Mário Jorge Lobo Zagalo Uma grande homenagem Ao velho Lobo Bola do Alain Faz o corte Giovani Consegue fazer o domínio Pertinho dele tem o Antônio Tenta se mandar Bola do Giovani Na perna direita Do jeito que ele gosta Tenta passar pelo primeiro Pelo segundo E tem falta Próximo do lance O Anderson Daronco Acaba marcando falta E falta Perigosa no lance Diógenes Maratio Falta de Anderson Sobre o camisa 44 Giovani Ele buscava ali Pela direita Quando recebeu a carga Na parte inferior Em suas pernas O Anderson Daronco Muito bem posicionado Já marcou E parece que o Souza Vai pra bola parada É a chance de gol Aqui na Arena das Junas É isso aí Na marca dos 32 minutos O Souza já ajeita Ela com carinho Que vai próximo dele ali Pra conversar com ele É o Alisson né O Alisson chega ali Duas feras Do futebol brasileiro O Souza E o Alisson Pertinho também Tá o Guilherme Guedes E vai tentando Ajeitar a sua barreira Nesse momento ali O Carlos Eduardo Souza normalmente Ele gosta de uma falta Mais próxima Até porque o Souza Ele não é de bater Com muita força Ele é de bater Com muita técnica Colocado Mas vamos ver a cobrança E lembrando sempre Muito bem batida Ali no rebote O Norberto O Norberto Cabeceou fraquinho Fraquinho Deu tempo Do Carlos Eduardo Se recuperar E buscar a bola Quase quase o América Abra o placar Aqui na final E você acompanhando A marcação Acabou perdendo o ângulo Sai da área Nesse momento Antônio Villa A bola acaba saindo Só o lateral Em favor do time Do ABC Gustavo na cobrança O jogo é bom O tempo passa rapidinho Vamos chegar na marca De quase 35 minutos O Frael está por aqui Redesign mais uma vez Ulisses Direto de Vanêncio Aires E o grande do Sul De olho Na TV FNF Oficial Bola vai sobrando No Souza Bateu a carteira dele Ali o Juan Rafinha Reaparece na partida Bola do Anderson O Alisson Escola o lançamento Para o Daniel Cruz Chega bem O Rafael Jansen Faz o corte Já liga o contra-ataque Para o time do América A bola acaba tocando Por último Do Antônio Villa Vai saindo Só o lateral Para o time do ABC O Helder Este clássico Também teve contornos De disputa Fora de campo Relacionado aos sócios Tanto o América Quanto o ABC Estão fazendo o programa De novos associados O ABC chegando A casa dos 15 mil O América passando Dos 13 mil associados Nessa semana Isso é muito bom Isso é muito benéfico Para os times Norte e Rio Grandense Principalmente para o ABC E América É isso aí Com certeza né Além de torcer Você também pode estar Ajudando a sua equipe Se tornando sócio Torcedor do ABC Sócio torcedor do América Bola vai viajando Mais uma vez Grande corte ali Do Guilherme Guedes Bola vai viajando Rafinha Consegue fazer a cobertura Bola vai sobrando Iori Ferraz Não deixa a bola sair Do interior da área Tem o Juan Bola é para ele Faz o cruzamento Passa por todo mundo Fica olhando ela se perder Pela linha de fundo Renan Bragança Só tiro de meta Para o time do Dragão Para o time do América TV FNF Tudo começa aqui Já cobrou o tiro de meta A bola do Rafael Jansen Nesse momento O Rafael Lacerda É um pouco mais contido Observando mais o jogo Já o Marquinhos Santos Mais insinuante Mais participativo no jogo E é isso que o América Está com a posse Norberto Sai rapidinho Vem na troca de passes Ali com o Marcos Ítalo Já o Vani Ele é forte Consegue passar mais uma vez Ali o Antônio Vila Bola sobra no Ferreira Mas no passe com efeito Ali para o Souza Que consegue fazer o domingo No meio campo Já descala o lançamento A tentativa é do Norberto Vai lá no alto Gustavo Toca de cabeça A bola vai saindo Lateral em favor Para o time do América Campo de ataque Lado direito Bola já vai sobrando No Ferreira Ferreira rapidinho No Norberto Norberto solta No meio no Souza Souza domina Mais uma vez Vai passando a bola Para o Norberto Vem de pé em pé Yuri Ferraz Marcado de perto Agora pelo Mago O Alisson Anderson vem dobrando A marcação Faz o lançamento Mais uma vez E a bola acaba sobrando No Juan Sobra fácil Fácil aqui para o Alain Olha só a jogada do Alain Está com confiança De bicicleta Vai tirando ali do perigo Foi o recurso Que ele teve Se ele recua O jogador do ABC O Juan Ia marcar o goleiro E ele teve muito recurso Nessa vez E deu a bicicleta E só para deixar você Torcedor do América Muito bem formado O lateral direito É o Marcos Ítalo Pelo time do América O Helder O futebol potenciar Muito bom Tem esses atletas aí Em campo também Nessa grande final Bola do Rafinha Norberto Olha só Chegou por ali O Gustavo Cometendo a falta Por trás Falta em favor Do time americano Rapidinho Fez a cobrança O Alain Guilherme Guedes E vai chegando Tem espaço Abatida para o gol Faz o corte Pegou por último Agora sim No Yuri Ferraz De pé em pé Vai saindo de trás Ali o Eric Varão Já se manda Pede a bola Bola para ele Chega bem o Alain Faz a cobertura Esse é o Antônio Vila O Anche chega por trás Cometendo a falta Falta sobre o número 32 Mais uma vez Se destacando o Antônio Vila Márcio É E o detalhe do Antônio Vila Que é um garoto Que vem da base Só que ele chegou Para o América Já pronto Ele veio da base Ele fez o sub-17 No Flamengo Depois transferiu Isso para o Botafogo E veio para o América Do Botafogo Ele não é jogador Da base Do América É um jogador Que vem da base Mas do Botafogo Do Rio E olha só o lançamento A tentativa Mais uma vez Para o Giovani Vai no alto O Carlos Eduardo Cata a bola Fica com ela E não solta 39 minutos Quase 40 Nesse primeiro tempo Vamos aí Entrando para a reta Final do primeiro tempo Segue zero Para o América Zero para o ABC Grande final Primeiro turno Campeonato Proteguar Próxima quinta-feira Tem começo No segundo turno É aquele jogo De decisão É aquele jogo Pegado Marcado Uma equipe Respeitando demais A outra Não tivemos Chances reais Tecnicamente o jogo É pobre A verdade é essa Muita transpiração Muita chegada Juntos Mas pouca criatividade A bola vai sobrando E acaba pegando falta Se ligados com a gente E ligados com a gente Só no primeiro tempo Vem todo mundo Com a TV FNF Oficial Aqui Você acompanha Todos os jogos Do campeonato Poteguar Da primeira divisão No sub-15 No sub-17 No sub-20 No futebol feminino Segunda divisão Vem com a TV FNF Oficial Diós de Baracho Olha só mandar um abraço Especial Porque nossa transmissão Está de fato Internacional O Lilo O Aline O Alisson E o Antônio Estão diretamente Em Portugal Assistindo a gente Assim como o Branquinho Lá em Mossoró O Moisés Lá na Espanha Todo mundo ligadinho Com a gente É isso aí A TV FNF Mais uma vez Rompendo barreiras Ultrapassando aí As barreiras Pela internet Chegando aos quatro cantos Do clube terrestre Bola mais uma vez Olha ali a jogada Do Rafinha Acabou tocando nele Por último ali Richardson vai Conversando ali Com o Anderson A bola vai saindo Bola em favor Do time do ABC Márcio É por essa e por outras Que a torcida do América Não gosta do Rafinha É um jogador Que tenta Tenta Mas não acerta O Rafinha e o Mateuzinho Vieram com grande nome Mas não acertaram no América Não faz um bom futebol O Rafinha hoje Exatamente né Talvez seja por isso Márcio Essa cobrança Tenta fazer um pouco mais Podendo fazer o simples Podendo soltar a bola Às vezes um pouco mais rápido Que acaba perdendo aí A oportunidade de agradar Um pouco mais O torcedor americano Bola vai sobrando No Wesley Santos Rapidinho no Richardson É o time do ABC Que vai tentando chegar No campo de ataque Nesse finalzinho De primeiro tempo 42 minutos Daqui a pouquinho Vai subir a placa De quantos minutos Vai dar aí o Anderson Daronco Quanto tempo de acréscimo Vai dar o Anderson Daronco Vai se mandando o Rafinha Olha ele aparecendo no jogo Tentou o passe Vai colocando pra correr O Guilherme Guedes Chega muito bem O tal Daronco Argentina E torcendo pro futebol do Argentina Bola vai ficando a bola No time do time do ABC Cruzou o Yuri Ferraz O Marcos Âtalo É isso que ele faz Para o time do América A bola vai saindo Descendo com o Souza Vai chegando também o Balfrido Ali na área Cabe o cruzamento Yuri Ferraz E no finalzinho do primeiro tempo Cauã Matos Manda um abraço aqui Pra Juazeiro do Norte Ceará Um abraço pro Cariri Cearense Região do Cariri Toma do Crato Toma de Barbari Do Juazeiro do Norte Olha só o cruzamento Mais uma vez E a bola vai sobrando No Yuri Ferraz Intermediária Escola o lançamento A bola vai passando Por todo mundo Só tiro de meta Em favor do time do América 46 minutos Vamos chegar na marca Dos 47 Quando pede a bola Anderson Daronco Fim do primeiro tempo Zero para o América Zero para o time do ABC Jogo com algumas oportunidades Mas muito a melhorar Em Massaraiva É vamos ficar na expectativa De que no segundo tempo Como algumas modificações No caso do América Tem o Caô Pachão Tem o Mateuzinho Precisa dar uma mudada O ABC também Foi um time muito burocrático Um time que apenas se defendeu O ABC que tem jogadores De velocidade No caso do Juan No caso do seu jogador Que hoje joga centralizado O Daniel Cruz Eu gosto do Daniel Cruz Quando ele joga Pelo lado do campo E o Wallace Ser mais participativo no jogo Faltou nesse jogo de hoje Faltou mais a participação Do Wallace Do lado do América O Souza Foi aquele jogador Que nós esperávamos Participativo Do ABC O jogador mais participativo Do primeiro tempo Foi o Eric Varão Tá certo É isso aí Então vamos para um breve intervalo Na volta O Jorge Desbarache Fala um pouco mais com a gente O Massaraiva volta Com mais análise É isso aí Final do campeonato Pode ir ao vivo Para você na TV FNF Oficial TV FNF Tudo Começa aqui Há 10 anos Uma estrutura grandiosa Nasceu para sediar jogos De um dos maiores eventos Esportivos do planeta Nesse tempo A Arena das Dunas Abriu suas portas Para abraçar Uma diversidade de eventos E se tornou O coração da cidade Aqui Natal testemunhou Momentos que entraram Para a história Ontem e hoje É um símbolo De modernidade Inovação E união Da nossa cidade Um lugar que começou Como um estádio de futebol Se tornou um monumento Em homenagem A mudança Onde memórias São criadas Ideias São compartilhadas E o futuro É abraçado Bem-vindos A primeira década Da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser Para sempre Volê, volê Eu vim aqui pra torcer Volê, volá É meu campeonato Posse igual Vibra com esse gol Eu tenho time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção fica mais forte Eu tenho time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção fica mais forte Não tem nada igual A ver meu time jogar No campeonato Posse igual Eu só respiro Futebol Vou no estádio Na torcida Passa chuva Ou passa sol Se é pra chorar Ou pra sorrir Ponto a ponto Jogo a jogo Lance a lance É decidir Eu tenho time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção fica mais forte Eu tenho time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção fica mais forte Com futebol Eu entro o maior A alegria Entra em campo Uma só voz E um só campo Com o meu time Do coração Com os amigos E a família Pra gritar É campeão Eu tenho time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção fica mais forte Eu tenho time pra torcer Sou do Rio Grande do Norte E com meu grito A emoção fica mais forte Campeonato Portuguai Uma realização Federação Norte Rio Grandense De futebol FMF Tudo começa Há 10 anos Uma estrutura grandiosa Nasceu para sediar jogos De um dos maiores eventos Esportivos do planeta Nesse tempo A Arena das Dunas Abriu suas portas Para abraçar Uma diversidade De eventos E se tornou O coração Da cidade Aqui Natal testemunhou Momentos que entraram Para a história Ontem e hoje É um símbolo De modernidade Inovação E união Da nossa cidade Um lugar Que começou Como um estádio De futebol Se tornou um monumento Em homenagem A mudança Onde memórias São criadas Ideias São compartilhadas E o futuro É abraçado Bem-vindos A primeira década Da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser Pra sempre Há 10 anos Uma estrutura Grandiosa Nasceu para sediar Jogos De um dos maiores Eventos esportivos Do planeta Nesse tempo A Arena das Dunas Abriu suas portas Para abraçar Uma diversidade De eventos E se tornou O coração Da cidade Aqui Natal testemunhou Momentos que entraram Para a história Ontem e hoje É um símbolo De modernidade Inovação E união E união Da nossa cidade Um lugar Que começou Como um estádio De futebol Se tornou Um monumento Em homenagem A mudança Onde memórias São criadas Ideias São compartilhadas E o futuro É abraçado Bem-vindos A primeira década Da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser Pra sempre Há dez anos Uma estrutura Grandiosa Nasceu Para sediar Jogos De um dos Maiores Eventos Esportivos Do planeta Nesse tempo A Arena das Dunas Abriu suas portas Para abraçar Uma diversidade De eventos E se tornou O coração Da cidade Aqui Natal Testemunhou Momentos Que entraram Para a história Ontem E hoje É um símbolo De modernidade Inovação E união Da nossa cidade Um lugar Que começou Como um estádio De futebol Se tornou Um monumento Em homenagem A mudança Onde memórias São criadas Ideias São compartilhadas E o futuro É abraçado Bem-vindos A primeira década Da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser Para sempre Há dez anos Uma estrutura Grandiosa Nasceu Para sediar Jogos De um dos maiores Eventos Esportivos Do planeta Nesse tempo A Arena das Dunas Abriu suas portas Para abraçar Uma diversidade De eventos E se tornou O coração Da cidade Aqui Natal testemunhou Momentos Que entraram Para a história Ontem E hoje É um símbolo De modernidade Inovação E união Da nossa cidade Um lugar Que começou Como um estádio De futebol Se tornou Um monumento Em homenagem A mudança Onde memórias São criadas Ideias São compartilhadas E o futuro É abraçado Bem-vindos A primeira década Da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser Para sempre Há dez anos Uma estrutura Grandiosa Nasceu Para sediar Jogos De um dos maiores Eventos Esportivos Do planeta Nesse tempo A Arena das Dunas Abriu suas portas Para abraçar Uma diversidade De eventos E se tornou O coração Da cidade Aqui Natal Testemunhou Momentos Que entraram Para a história Ontem E hoje É um símbolo De modernidade Inovação E união Da nossa cidade Um lugar Que começou Como um estádio De futebol Se tornou Um monumento Em homenagem A mudança Onde memórias São criadas Ideias São compartilhadas E o futuro É abraçado Bem-vindos A primeira década Da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser Para sempre Há dez anos Uma estrutura Grandiosa Nasceu Para sediar Jogos De um dos Maiores Eventos Esportivos Do planeta Nesse tempo A Arena das Dunas Abriu suas portas Para abraçar Uma diversidade De eventos E se tornou O coração Da cidade Aqui Natal Testemunhou Momentos Que entraram Para a história Ontem E hoje É um símbolo De modernidade Inovação E união Da nossa cidade Um lugar Que começou Como um estádio De futebol Se tornou Um monumento Em homenagem A mudança Onde memórias São criadas Ideias São compartilhadas E o futuro É abraçado Bem-vindos A primeira década Da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser Para sempre Há dez anos Uma estrutura Grandiosa Nasceu Para sediar Jogos De um dos Maiores Eventos Esportivos Do planeta Nesse tempo A Arena Das Dunas Abriu suas portas Para abraçar Uma diversidade De eventos E se tornou O coração Da cidade Aqui Natal Testemunhou Momentos Que entraram Para a história Ontem E hoje É um símbolo De modernidade Inovação E união Da nossa cidade Um lugar Que começou Como um estádio De futebol Se tornou Um monumento Em homenagem A mudança Onde memórias São criadas Ideias São compartilhadas E o futuro É abraçado Bem-vindos A primeira década Da Arena das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser Para sempre Há dez anos Uma estrutura Grandiosa Nasceu Para sediar Jogos De um dos Maiores Eventos Esportivos Do planeta Nesse tempo A Arena Das Dunas Abriu suas portas Para abraçar Uma diversidade De eventos E se tornou O coração Da cidade Aqui Natal Testemunhou Momentos Que entraram Para a história Ontem E hoje É um símbolo De modernidade Inovação E união Da nossa cidade Um lugar Que começou Como um estádio De futebol Se tornou Um monumento Em homenagem A mudança Onde memórias São criadas Ideias São compartilhadas E o futuro É abraçado Bem-vindos A primeira década Da Arena Das Dunas Parece que foi ontem Parece que vai ser Para sempre Tudo bem gente Já estamos de volta Tem É valor de jogo Zero para o América Zero para o ABC Grande final Campeonato Potiguar 2024 Primeiro turno Segundo turno Começando já na próxima Quinta-feira Dia 7 de março Com a gente Nos comentários Márcio Saraiva Diógenes Baracho Daqui a pouquinho Volta também A falar com a gente Um primeiro tempo Com a oportunidade Muito boa Ali do Souza De falta E também Nas bolas paradas O ABC Tentando surpreender Ali O Renan Bragança Mas 0x0 Ninguém mexeu no placar Nesse primeiro tempo Márcio Saraiva O que esperar de ABC Que guardou né O ABC que esperou um pouco mais O América E o que esperar também De o América Continuar se lançando o ataque Segundo tempo Onde se define a partida É no segundo tempo Terá que ser resolvido né Primeiro tempo As duas equipes Principalmente o ABC Administrou muito Para o segundo tempo Primeiro tempo Do ABC Apesar de ter sido A grande chance Do ABC Naquele cruzamento Da direita No bate e rebate Na defesa do América E o América Foi com o Souza Apesar do ABC Ter levado mais perigo Ao gol do América Mas no primeiro tempo A posta de bola do América Foi muito supere ao ABC Jogou no campo do ABC ABC muito fechado Do ABC Que tem qualidade no banco Eu listei aqui Alguns jogadores Que podem entrar Nesse segundo tempo Tem o Samuel Que vinha sendo O melhor jogador Do meio campo do ABC Tem o Búfalo né O Parraguês Que é um jogador de área Um jogador com essas bolas cruzadas Normalmente ele não perde Tem também aqui O Esquilo né Que é um jogador De lado de campo Incisivo Um jogador No um contra um E jogador Fazer dois gols Já fez dois Ou foi três gols Depois que chegou no ABC Então o ABC Tem essas opções O América tem a opção Do Cauã Paixão Que vinha muito bem Não deu pra entender A escalação Do Rafinha hoje Rafinha Completou apenas A onzena americana Não jogou Rafinha não disse Pra que veio a campo Eu acredito Que o técnico Marquinho Santos Que não gosta de mexer No intervalo Mas faça essa mudança Ele tem Tem o Gustavo Ramos Que é um velocista Tem o Caio Paixão Tem o Mateuzinho Que é um jogador De criatividade Apesar de não ter rendido Ainda aquilo Que a torcida do América Espera Mas nos dois últimos jogos Ele fez duas boas atuações E tem o Anderson Que é um jogador Meio campista Um jogador estilo O Eric Varão Que ele pode colocar No meio campo Já porque o Antônio Vila Já está amarelado Ele pode colocar No lugar do Antônio Vila Pra evitar uma expulsão Então Tanto O técnico do ABC O Rafael Lacerda Quanto o Marquinho Santos Tem opções no banco Para melhorar Suas equipes E esperamos E ficamos na torcida De que o segundo tempo Seja muito melhor Do que for o primeiro A certeza Que todo mundo aguarda A gente aqui Nas cabines O torcedor em casa O torcedor aqui No Arena das Dunas Vamos dar um abração Pro Arthur E pro Miquelso Tá ligadinho Na TV FNF lá Em passagem do Cavalo São José de Mipibô Pra Maria Pro Jace Clebson Pro Jabson Carlinho Seu Raimundo Dona Damiana Todo mundo ligado Conectado Valeu Obrigado pelo carinho Gente É Tá todo mundo de olho O Dário também Aqui tá Tá na Arena das Dunas Mas também já mandou mensagem Diz que tá ligado E conectado na TV FNF Oficial Você em casa Curte Compartilha Ativa o sininho Manda sua mensagem Que daqui a pouquinho A gente passa mais uma vez Pelo nosso chat Daqui a pouquinho Volta pro segundo tempo Já voltando ali O time do ABC Daqui a pouquinho O Baracho Traz novidade pra gente No ABC Parece que vai mudar Vai mudar Vai mudar Baracho Traz pra gente aí Já novidade Já vejo camisa Número 16 O esquilo No elenco Do ABC Daqui a pouco Confirmo Quem é que vai sair Pra dar Juan Juan vai sair Camisa número 7 Na equipe do ABC Entra o esquilo Esse é o time Que vai vir com mudança O ABC Me parece que o América Vai continuar normal Mateuzinho vem aí Mateuzinho no América Mais uma mudança Nas últimas partidas E saindo o Rafinha É parece que os treinadores Estão pensando como você Viu Maçaraiva É porque nós estamos aqui Estudando e vendo o jogo E vimos a necessidade Do ABC Ter esse jogador extrema Extrema que seja incisivo Que marque gol E o América Jogou o primeiro tempo Com um a menos Se o Marquinho Não tira o Rafinha A torcida do América Tirava o Marquinho Então tá aí América e ABC Fizeram cada equipe Uma substituição Aproveitaram o intervalo Com certeza Pra conversar bastante Ali o Marquinho Santos E também o Rafael Lacerda Vem mudança A gente espera também Mudança em postura Na partida Em postura do jogo Vai colocar um atleta Agora ali Pra encostar realmente Um pouco mais Do Daniel Cruz O time do ABC Já o América Vai colocar um jogador De qualidade no passe Pra ajudar o Souza Autoriza o árbitro Começa o segundo tempo Grande final América e ABC Arena das Dunas Arena das grandes emoções A bola tá rolando O segundo tempo Vem com a gente Vai curtindo Vai compartilhando Vai deixando a sua mensagem Primeira movimentação ali Do Mateusinha A torcida foi com ele Anderson Daroco Já pega a falta Já tem falta por ali Vai conversando O Daronco Grandalhão Daronco ali Pelo meio campo Tomando conta da partida Dessa grande final Com a gente por aqui O Gabriel Felipe Victor Cabral O Bloque dos Amigos Joseman Célula novo Bora BC Polícia Oliveira Também tá por aqui Vai curtindo Vai compartilhando Vai deixando a sua mensagem O Souza mais uma vez Na bola parada Por ali Baracho Bola já no Ferreira Rapidinho no Norberto Roberto faz o domínio Pertinho dele Tem o Marcos Ítalo Faz o giro O América continua jogando Aqui pelo lado direito Vai segurando Cabe o lançamento Bola vai sobrando Mais uma vez No Norberto Cimando o Câmara Número 21 Bico da grande área Descola o cruzamento A bola passa por todo mundo Olha o América chegando Primeira movimentação Do esquilo Esse é o Guilherme Gueres Vai pra cima Do esquilo Que recupera a bola Já tenta descolar o passe Tentativa com o Eric Varão Fica fácil ali Com o Antônio Vila Antônio Vila Que já foi lembrado aqui Pelo Massarabra do intervalo Tá amarelado Bola do Alisson Consegue fazer o domínio Que bolão do Alisson Pro Eric Varão Tem toda a intermediária Pra correr Cimando ao esquilo Por ali São três contra dois Na grande área Descola o cruzamento A bola A mão colada no braço Olha ele vai pedindo Pênalti o esquilo Vai saindo só lateral Para o ABC Baracho Contra ataque puxado Pelo Eric Varão Pelo meio Que acionou O Douglas esquilo Pela direita Tentou o cruzamento A bola bateu Na zaga americana Reclamou o toque de mão Mas a bola saiu lateral Já em favor E já cobrado pelo ABC O próprio Douglas ali Com a bola dominada Tenta fazer o giro Consegue descolar o cruzamento Vai no alto o Varão Renan Bragança Dá um tapinha Tira a bola da área A bola vai sobrando No Henderson Henderson que assumiu A camisa número 10 Do time do ABC Vai encarando a marcação Daniel Cruz Olha só que passe Do Daniel Cruz Interior da área Tentou passar por ali Vai dando tudo certo Até o momento Chega o Jansen É amigo O Santos já intermediário A área defensiva do América Que já vai ser cobrado ali Mais uma vez Duas bolas dentro de campo Me parece meio Uma incógnita Agora há pouco Eu disse que o Anderson Daronco liberou Apenas cinco bolas Para o jogo Mas vez ou outra Tem duas gente de campo Tá certo Bola de pé A bola vai passando Por todo mundo Aproveitar o momento Para mandar um abração Para o Dudu Dudu Neto Online com você E online com a gente Também aqui na TV FNF Oficial Jogadores do América Desde o início Da segunda etapa Os reservas Já estão ali Fazendo trabalho De aquecimento E o ABC Começa a fazer Seu trabalho Agora Os suplentes Já manda todo mundo Aquecimento ali O Rafael Lacerda Aproveitar Para mandar um abração Para o Gilson Cardoso Também narrador Sempre tem jogos E mostra Olha só Olha só o Anderson Chegou a bola No próprio varão A bola vai saindo Por ali Manda um abração Continua aqui Na audiência Direto de João Pessoa É Está o Ronaldo Júnior Valeu Ronaldo Que folga hoje Curtindo aí Jampa E de olho Na TV FNF Oficial Valeu Ronaldo Que ele abraça Todo especial Gilson Cardoso Com a gente Renan também E o Dudu Neto Os narradores aí Da TV FNF Todo mundo de olho Na grande final Do campeonato Potiguar Primeiro turno Dá-se a Mário Jorge Lobo Zagalo O Helga Lembrando mais uma vez Que a CBF Agora terminou Apenas seis atletas Quando estiver fazendo Trabalho de aquecimentos Olha só o cruzamento Do Marcos Ítalo Wesley vai no alto Quem tem que subir Também o Carlos Eduardo A certa informação Interessante aí Do Baracho A CBF Confederação Brasileira de Futebol Libera apenas Seis atletas Por aquecimento Bola acaba saindo Não consegue fazer O domínio ali O Varão A bola vai saindo Já cobrado rapidinho Antônio Villa No alto De cabeça Toda a classe do Souza Tenta ali pro Giovani Chega o Richard Mais uma vez No bololo Na frente do Darão Que não pode né Não dá Chegaram ali Acabaram acertando Um chute Do atleta Antônio Villa Do Giovani Na verdade 44 Você vai acompanhar No replay O Giovani consegue Fazer o domínio Ficou com a bola Ali por aí Tras partes Chega o Valfrido Tentou E acabou acertando A perna né Menos mal Acertou a perna Por ali do Giovani Falta em favor Do América Baracho Falta um pouco Mais longe Relacionado Aquela bola No primeiro tempo Que teve uma ótima chance Para o América Mas aquele canto ali O Souza também Pode surpreender Quem também está na bola Camisa do 7 Mateuzinho Tá certo E o João Manuel Aqui com a gente Perguntando se é pênalti Exatamente Viu João Manuel Permanenciando empate Teremos pênaltis Aqui na Arena da Jun Nós vamos chegando A marca de 6 minutos Segundo tempo Zero América Zero ABC Anderson Daronco Ali perto do lance Vai olhando Para os atletas Que estão ali Na meia lua Da grande área Autoriza a cobrança O Souza que fez Uma cobrança Majestal No primeiro tempo E o Carlos Eduardo Fez uma defesa Ainda mais bonita Deixou o lance Ainda mais plástico Souza por ali Já são 7.100 Nesse segundo tempo Internautas ligados E conectados Na TV FNF oficial Curte, compartilha Ative o sininho Avisa todo mundo Campeonato Pode igual ao vivo E aqui Muito tempo parado Muito tempo conversando E agora sim Vai autorizar a cobrança Partiu o Souza Fez o break Concentrado na linha Defesa do ABC A batida Tentativa direto Mais uma vez O Souza Faz o lançamento Carlos Eduardo Fácil Fica com a bola Dominada Procura com quem jogar Olha para frente Nossa câmera Foca ali O Carlos Eduardo Que solta rapidinho Lá no Yuri Ferraz Já está jogando Tenta imprimir velocidade Vai ultrapassar ali Do meio campo Vai chegando o Antônio Vila Também o Souza Olha só a qualidade Também do Souza Para recuperar a bola Para o América Aí o Yuri Ferraz Vai lá e recupera Ei Souza Bola comigo Já vai soltando Mais uma vez Esse é o Rafael Jansen Acaba cometendo A falta por ali Falta sobre o Yuri Ferraz O Souza perdeu a bola Para o Yuri Ferraz O Yuri Ferraz tentava o passe Mas o Souza Acabou derrubando Falta marcada ali Próximo A grande lua No meio de campo Mandar um abração Também para o Yuri Nascimento O Yuri também é jogador Das categorias de base Esteve ao lado Do Antônio Vila Na Copa São Paulo Júnior lateral direito O direto de São Gonçalo Do Amarante Também de olho Aqui na TV FNF Oficial Um abração para o Yuri Com a gente por aqui O Davi Davi Ovelinha Maria Lica Leonardo Leal Gabriel Felipe Todo mundo de olho Na TV FNF Não deixa de deixar O seu like São dois mil likes Já nessa partida E a bola mais uma vez Com o Yuri Ferraz Faz o cruzamento Eric Varão Mais uma vez O Ferraz Faz o cruzamento Vai subir por ali A bola continua viva Tira o Souza Não quer brincadeira Manda a bola Para o campo de ABC Mais uma vez Valfrido Descola o lançamento De cabeça Quem corta é o Jansen Olha só a qualidade Por ali Mais uma vez Chega trombando Está valendo tudo isso? Não está valendo mais nada Richardson chega E é falta em favor Para o time do América Falta no Giovanni Na verdade o Mateuzinho Ele terminou a bola de peito E o Richard Estava fazendo a recomposição Acabou atropelando a lei Falta no meio de campo Manda um abraço especial Para Edson Camarão Denise Toda a família que está junto com ele Aninha Clarinha e tudo mais Em todo o Rio Grande do Norte Brasil e Mundo de Olho Na TV FNF Oficial Olha a jogada do Norberto Já descola o lançamento Marcos Ítalo Vai a linha de fundo Olha o corte Mais uma vez A bola vai chegando Mateuzinho Daí a batida Para o gol Carlos Eduardo Que defesa do Carlos Eduardo Mateuzinho finalizou bem Mateuzinho recebeu a bola De pé na esquerda Deu um bombaço Mas o Carlos Eduardo esticou E defendeu Colocando a bola para a lateral Que já foi cobrada Lá vem o América Mérito para o goleiro Carlos Eduardo Que defesa Soltou a bomba de canhota No interior da área Márcio Os méritos dessa jogada Toda de Norberto Deu um belo passe Para o Marcos Ítalo E a bola vai ficando Mais uma vez com o América Olha ele chegando por ali Mateuzinho Tentou o passe A bola continua viva Vai sobrando no Vila Batida para o gol TV FNF Tudo começa aqui Agora o Antônio Vila Não conseguiu uma boa finalização A bola saiu mascada E o banco de reserva Já começa a se movimentar Acredito que daqui a pouco Tem a mudança Para o lado da ABC De América E nesse momento As duas urtidas Se levantam Começam a inflamar Um pouco mais Começam a empurrar Um pouco mais A torcida do América Canta A torcida do ABC Tenta abafar Olha a bola No Alisson Alisson um pouco mais Apagado no jogo Que o Souza Tentativa do Douglas Esquilo Ferreira Olha o Souza Aparecendo aí Norberto Mais uma vez Vai se mandando Tem liberdade São quatro contra três Levanta a cabeça Acaba o cruzamento A bola acaba tocando No Souza Tá valendo tudo isso? É Tá valendo O jogo Tava em posição Regular ali A bola vai saindo Só lateral Em favor O time do ABC Vem para a cobrança Gustavo Sete mil e novecentos Internautas Na marca de onze minutos Joga volta Bem melhor Do que o primeiro tempo Viu Márcio? É O América Com a mudança Do Mateuzinho O time cresceu Porque o Mateuzinho Joga mais no meio Adianta Libera o Souza Libera mais o Norberto E o América É melhor nesse segundo tempo Já teve duas chances reais De marcar o seu gol O ABC Apesar de ter colocado O sistema Continua com dificuldade Na criação do meio campo E nesse momento Tem falta para a cobrança Ali O Rafael Genzi Cartão amarelo Para o treinador Do América O Marquinhos Santos Você já vinha falando Baracho Desde o começo Do primeiro tempo Que ele reclamava Falava bastante Falava bastante Dessa vez Deve ter falado Alguma coisa doce Ali para o Daronco Ele não gostou E amarelou Não é isso? E não só esse momento E também não só ele Também parte da comissão Do América Ficou falando muito Ali para o quarto Quarto árbitro A Tailane De Melo Costa E ela chamou Antes o Daronco E pediu para aplicar O cartão amarelo Que foi aplicado Para o Marquinhos Santos Acerta mais uma vez O acorte Vem o Douglas Esquilo Vem na velocidade Se manda o Daniel Olha o Douglas Esquilo Que bolão Para o Daniel Cruz Chega bem rasgando Por ali O Guilherme Guedes Vai cedendo o lateral Com a gente aqui O radialista Marcos Ribeiro Direto De Carnauba dos Dantas A terra do Ayrton Lucas Aquela abraço todo especial Aí Para o Marcos Ribeiro De Carnauba dos Dantas Douglas Esquilo Bico da grande área Vai se mandando Chega o Alan Não quebra de cadeira Chega rasgando Bola vai sobrando No Alisson Aí onde ele gosta de jogar Pedalou Tentou ir para dentro Fez o cruzamento Tentou por ali O Daniel Cruz Bola acabou passando Renan Bragança Faz a defesa Curte e compartilha Ative o sininho 7.900 Quase 8.000 internautas No segundo tempo Bola no Ferreira Vai dominando Esse é o Guilherme Guedes Mais uma vez O Ferreira Começou José De Mepibu Extremóis São Gonçalo do Amarante Grande Natal Todo mundo de olho Na TV FNF Oficial Torcedores de América De ABC Baraunas Pôte Guarceiro Doense Pôte de Guadimassaró Vai deixando a sua mensagem Próxima quinta-feira Começa o segundo turno Vai mudar Vai mudar? Vem aí o Samuel No jogo do ABC Vamos ver quem vai sair Isso aí Vem mais uma mudança aí Rafael Santos Rafael Lacerda na verdade Vamos ver Vamos ver se eu acerto Eu acredito que saia o Randas Na minha opinião Sairia o Randas Pouco mais apagado Nesse segundo tempo Primeiro tempo também jogou bastante Se doou bastante E pode ser que saia o camisa número 10 Vamos ver né Massaraiva 100% até agora Bola do Rafael Jansi Rapidinho no Ferreira Ferreira já vai soltando a bola lá no Alain Alano escola o lançamento De cabeça o Mateuzinho Tentava Fazer essa bola chegar no Marcos Ítalo Fica fácil ali pro Gustavo sair jogando pelo meio Olha o Randerson Pedalou quatro jogadores na marcação Vai tentando mostrar que ainda tem fôlego Chega o Gustavo Chega bem por ali O Ferreira no carrinho Já solta a bola no Marcos Ítalo Vai se mandando mais uma vez O time do América A Giovanni A bola vai sair do lateral Nesse momento aí Vem mudança Vai pedindo calma Daronco mais uma vez Com o cartão amarelo ali na mão Cartão amarelo Vem parece pro Gustavo É isso Marcos Isso cartão amarelo Para o Gustavo Camisa número 6 JVC Após a falta Em cima do lateral direito Do América Marcos Ítalo E agora sim vai subir A plaquinha de mudança Vem modificação Vem Samuel no jogo A placa vai subir por aqui Samuel camisa número 18 Vai entrar no ABC Vamos ver quem é que sai Já são 2.100 Ponto para Márcio Saraiva Camisa número 10 Anderson Vai pro chuveiro E o Samuel que tá voltando de lesão É titular na equipe do ABC Estava como opção Vem pro jogo Com a entrada do Samuel O meu campo do ABC Fica mais criativo E participativo com a bola Porque o Samuel é um jogador Que marca Mas que quando tem a bola Ele sai pro jogo Tá certo né Tem nem o que falar Mais uma pro Márcio Saraiva Se mantém 100% Invictos América ABC Santa Cruz E Márcio Saraiva A bola mais uma vez Ali com o time Do América Tentou por ali Faz a graça Faz a graça por ali O esquilo Soltou a bola No varão A batida pro gol Se joga na frente dela O Vila Continua viva Vai se mandando Ferraz Olha o Giovani Puxa pra lá Puxa pra cá A bola vai saindo Lateral em favor Do time do América Guilherme Guedes Na cobrança Com a entrada de Samuel O que é que muda No ABC Márcio Muda porque o Samuel É um jogador Que marca muito bem Mas quando tem a bola Ele também Tem técnica pra jogar Que tá faltando O ABC O ABC colocou um jogador De velocidade Do lado do campo Mas o meu campo Do ABC não cria E o Samuel Pode ser esse jogador Da criação Naquela primeira Tinha sido falta Cartão pro Anderson Agora sim Foi pro Gustavo Ok muito obrigado Márcio Saraiva Então cartão amarelo Dessa vez Pro Gustavo O Baraj Perfeito Isso mesmo Naquela oportunidade O Anderson Tem recebido cartão amarelo Depois da falta Em cima do Yuri Ferraz E agora o Gustavo Que tomou cartão amarelo Também Os dois amarelados No ABC E já vem pra cobrança Ali o Rafael Jansen Marca de 17 minutos Quase 20 Desse segundo tempo Segue zero América Zero ABC Bola mais uma vez No Rafael Jansen Consegue fazer o domínio Vai ser pressionado Pelo Samuel Volta Todo jogo Bola de segurança Lá no Renan Bragança Torcida do ABC Ali por trás Renan Bragança Vai fazendo o barulho Vai tentando desconcentrar O goleiro do América Olha só a bola ali Mandou na fogueira Daniel Cruz Vinha chegando Mas já vai saindo Da área o time do América De pé em pé Tudo de primeira Quem tenta carregar Quem tenta carregar Quem tenta carregar agora O Guilherme Guedes A bola vai saindo Lateral mais uma vez Em favor do time do América Mandar um grande abraço Pro nosso grande Ariel Santos Grande descobridor de talento Talento Um abraço Ariel E a bola já pelo lado direito Alguém daqui a dois minutos Vamos ver Como vai ser a postura do América Nessa mudança Acredito que ele chame o Cauã Já passou da hora Já passou da hora do Cauã Entrar em campo Aí a gente pode ver o Cauã Paixão Nos últimos dois jogos Centro de titular Contra o Barahonas E pode ser que venha também Pro jogo Daqui a pouquinho Cauã Paixão no América Bola vai sobrando no Souza Souza agora contra três Retarda um pouco mais o lance Bola vai sobrando lá no Valfrido Valfrido no Yuri Ferraz De pé em pé Douglas Esquilo Eric Varão Agora da velocidade Quem chega primeiro que ele é o Ferreira Acaba saindo de trás ali o Alain De pé em pé Rafael Jansen Acabou jogando a bola Lá no Eric Varão Vai brigando ali o Mateuzinho Guilherme Guedes Bola do Giovanni De pé em pé Mateuzinho Domina Olha só de calcanhar Coloca pra correr ali o Giovanni Tenta ganhar na corrida do Richard Só acaba ganhando Que bolão pro Guilherme Guedes Cruzou pra trás Norberto A batida Pro gol TV FNF Tudo Começa aqui O Norberto Tentou de pé na esquerda Mas essa não é a boa O Norberto Que vem pra sua segunda passagem No América E o ano passado Praticamente ele perdeu toda a temporada Após uma lesão Logo no início De 2023 Está conseguindo voltar O seu bom futebol agora Me parece ainda Um pouco fora de ritmo Mas o Norberto Mostra muita qualidade Tentou agora de pé na esquerda E a bola saiu em quilo de meta Para o ABC Que já foi cobrado É só um bom cruzamento Do Guilherme Guedes Uma boa jogadora do América A bola acabou chegando Na perna Que não é a boa Predominante E a perna direita do Norberto Acabou finalizando de perna Caiota Bola na linha de fundo E já em jogo Mais uma vez ali Que o Gustavo O próprio Norberto Na cobertura Samuel Mas o Breck Tem todo o descolão Lançamento Vai sobrar fácil Ali para o Marcosito Vai ser pressionado Chega o Alisson E também o Gustavo Falta em favor Do time do América É o Marquinhos Santos Tem a opção do Carvan E o Enderson Mas ele agora chamou O Carvan O Enderson E o João Lucas Acredito que o lateral esquerdo Guilherme Guedes Deve ter sentido A parte física Até porque ele não vinha jogando E o Enderson Ou para o Norberto Ou o Vila Norberto que já demonstra Sinais de cansaço E o Vila Por estar amarelado Tá certo Então teremos estreia No time do América Daqui a pouquinho Vem novidade do América Pode vir duas mudanças Vem para a cobrança O Marcos Ítalo Já vai se movimentando Bola sobra No Antônio Vila Antônio faz o Breck Encara a marcação Mais uma vez O Marcos Ítalo Volta um pouco mais Rafael Jansen Jansen na perna direita Descola o lançamento Passa por todo mundo Bola no Giovani Giovani consegue fazer o domínio Pertinho dele O Marcos Ítalo Volta um pouco mais Pode jogar pelo meio Com o Vila Prefere fazer o Breck Viu o corredor Agora se solta no Vila E olha só A bola foi na figueira Vai se mandando Douglas Esquilo Lá pelo lado direito Já viu o Daniel Cruz Derrubaram ele Pararam o homem Depois do meio campo Chegou por trás Ali cometendo a falta E cartão amarelo Para o Rafael Jansen E parece o Ferreira Vou confirmar aqui Tá o Helder Ferreira camisa No meu 33 Amarelo Tá certo Então cartão para o número 33 Ferreira Agora se vai acompanhando No replay Mais uma saída errada Do América Sai jogando errado A primeira foi Rafael Jansen Agora mais uma E o ABC Ia puxar o contra-ataque Oito mil e seiscentos Internautas ligados E conectados Na TV FNF Oficial Neide Silva Davi E Oveninha Jordânia Silva Dácio Neide Silva Mais uma vez Jomar Júnior Todo mundo deixando A mensagem Não deixe de dar o like Né gente Não deixe de curtir Dois mil e duzentos likes E oito mil e oitocentos Internautas Continuam aumentando Vem o Alisson Para a cobrança Da bola parada Vem mudança Do time do América Quem continua também Cem por cento Mais uma vez O Massaraiva Já acertou a primeira Sai o camisa Número trinta e seis Guilherme Guedes E entra o camisa Número seis O João Lucas E sai o camisa Número trinta e dois O Antônio Vila E entra o camisa Vinte e sete O Anderson Mais uma vez O Massaraiva Continua cem por cento Em suas análises Acerta então Duas mudanças Do time do América Mas acertando mais uma Continua cem por cento Aí O Massaraiva Acertando também As mudanças Do time do América Daqui a pouquinho O Massaraiva Comenta essas mudanças Com a gente Depois da cobrança Da falta Vem o Alisson Para a bola parada Faz o chuveirinho Acaba escorregando Por ali o Richardson A bola vai saindo Escanteio Em favor do time Do ABC E para a bola parada Mais uma vez Mais uma bola Alçada ali A área do Renan Bragança Vamos chegar Na marca dos vinte e três minutos Torceda do ABC Nesse momento Se levanta Começa a cantar É o momento Da torcida do América Fica apreensiva Olhar para o lance Vem para a cobrança O Alisson Vai mandar a bola No agito Faz o cruzamento Passa por todo mundo Corte do Ferreira Bola continua viva Próxima área Yuri Ferraz E cabeça vai devolvendo A bola para a área Vai Daniel Cruz Bola sobra no Alisson Como ele gosta Batida para o gol Mas na verdade Tinha pegado a falta Sobre o Marcos Ítalo Falta em favor do time Do América O que muda agora O que muda agora no América Massaraiva O João Lucas Foi por questões físicas Do Guilherme Guedes Que foi muito bem O João Lucas agora Para jogar vinte e vinte e cinco minutos Tecnicamente ele é muito bom jogador Só que a parte física não ajuda Então ele colocou o João Lucas E no meio campo O Anderson É um volante Um segundo volante Muito parecido com o futebol Do Eric Varão É aquele volante Que também agride A área adversária Então eu acredito Que o América ganha Com essa substituição E mais uma vez O Marcos Ítalo Está sentindo É isso aí Vai sentindo fortes dores Ali no interior da área Vai recebendo atendimento Oito mil novecentos internautas Aproveita para ler aqui As mensagens Dos nossos internautas Vem mais duas mudanças O Helder no time do ABC Daqui a pouco confirmo Quem entra e quem sai Isso aí vai mudar também Daqui a pouquinho O ABC Nem de Silva Alisson gosta de fazer gol Nos clássicos Simbora cara Mensagem de Neide Tá João Marcos Está deixando sua mensagem Por aqui também E vem mudança daqui a pouquinho No time do ABC Tiago Henrique De Recife Assistindo o clássico Potiguar O B9 Também vai deixando mensagem Neguin Vai passando por aqui E o Marcos Ítalo Continua recebendo atendimento Agora sim vai entrar a maca Entraram os maqueiros Vem aí no ABC Fazendo a festa Com você Baracho Vem aí no ABC O camisão do 13 Vitor Marinho E o camisão do 28 Vinícius Amaral Já já eu lhe confirmo quem sai E no América Acredito que não dá mais Para o Marcos Ítalo Norberto Vem fazer a lateral E o Cauã Cauã Paixão Vai abrir fazer Vai entrar Fazendo aqui o corredor Da direita Do ABC Sai o camisa Número 2 O Yuri Ferraz Para a entrada Do camisa Número 13 Vitor Marinho Os dois Fazendo a lateral Direita Sai lateral Direito Por lateral Direito E vai sair O camisa Número 9 Daniel Cruz Para a entrada Do camisa Número 28 O Vinícius Amaral Enquanto No lado Americano Sai o camisa Número 2 Marcos Ítalo E entra o camisa Número 20 Cauã Paixão Deixa eu Welder Deixa eu corrigir Quem sai Para a entrada Do Vinícius Amaral A camisa Número 5 Valfrido Então sai Camisa Número 5 Valfrido Para a entrada Do camisa Número 28 Vinícius Amaral Tá certo Então algumas mudanças Na equipe do ABC Também na equipe do América Daqui a pouquinho O Márcio fala um pouquinho Para a gente também Que vamos daqui a pouquinho Entrar na reta final Se permanecer assim Teremos pênaltis Será que os treinadores Já estão pensando nisso Os atletas aí Tiveram um aproveitamento Melhor no treino Das penalidades Daqui a pouquinho A gente comenta Bola em jogo Chega o Rafael Jansen Consegue fazer o corte Tentativa Primeira vez ali Do Cal Uma paixão Bola vai saindo Lateral em favor Do time do ABC Com você Márcio O microfone é todo seu Várias mudanças aí Em ABC E também América É com a saída do Valfrido Com a entrada do Vinícius Amaral O Vinícius Amaral é um volante Que marca e também joga Então o ABC Tá buscando sair mais de trás Até porque nesse segundo tempo O América tem pressionado O ABC no seu campo E o América Ele tira O Marcos Ito Sentindo Saiu por contusão Norberto Vem fazer a lateral Até porque ele é lateral De ofício E coloca o Cauã Pachão Fazendo o corredor Aqui da direita Também buscando a vitória Exatamente Então se manda os dois tribos Para o ataque Querendo a vitória ainda Querendo vencer o jogo O ABC não quer mais Passar pelo Aqueles chutes E os pênaltis Sabendo que tem Carlos Eduardo ali E o Renan Bragança Também pelo time do América Fazendo a diferença O Helder Com você Baracho Lembrando que cada equipe Tem apenas mais uma substituição E consequentemente Mais uma parada E uma curiosidade Neste confronto De ABC e América Tem um confronto Entre pai e filho Pois é Bebeto Zagueiro reserva do ABC Ele é filho de casado Que é chefe de gandula Do América Então os dois são de mãe Luísa Os dois são do projeto Meninos da Bola Um pai O outro filho Aqui na final Entre ABC e América Tá certo Aí o Baracho Também trazendo curiosidades Além de muita informação Para a gente Aqui na nossa transmissão Olha só Primeira jogada ali Do Anderson Chega bem O Samuel Vai colocando a bola Pela linha lateral Curte e compartilha Ativa o sininho Vamos chegando A marca agora Dos 28 minutos 9.100 internautas Ligados e conectados Aqui na TV FNF Oficial Esse é o Alain Vai aparecendo no jogo Ali o João Lucas Vai tentando na velocidade Bola no Ferreira Vai trocando passos Ali o time do América Mais uma vez A bola no João Lucas Vai ter que brigar Agora com o Vitor Marinho Recupera a bola O América Calão vai se aventurando Vai se aventurando lá no campo de ataque Descola o cruzamento Bola toca por último Do jogador Do ABC Vai saindo Escanteio Para o América Escanteio em favor do América O Souza já vai lá Para fazer Essa cobrança Lá do esquerdo Do americano Mandar um abraço Para Yasmin Maria Elza Todo mundo conectado Junto com a gente O Marcos Valeu E olha só Vem o Souza Para a cobrança Nesse momento É o Souza Que vai mandar no agito Vai mandar na área Do Carlos Eduardo Vem para a cobrança O Souza Faz o lançamento Vamos ver quem chega Não chega Ninguém por ali A bola vai direto Pela linha de fundo É só tiro de meta Para a cobrança Do Carlos Eduardo O Souza Que no primeiro tempo Teve Foi bastante participativo Segundo tempo O Souza Está sumido Do jogo Carlos Eduardo Para a reforção Vem para a reforção Bola em jogo Mais uma vez Ali o caminho Sendo número um Agora sim Vai fazer a bola Ultrapassar a linha Do meio campo Vamos ver quem sobe Vai o Daniel Cruz Quem corta é o Ferreira Giovani tenta de cabeça Continua viva Tenta fazer o giro Ali o Samuel Na velocidade Atropelaram Samuel Falta em favor Do Elefante Mais uma vez Acaba saindo da bola Vai deixando Vinícius Amaral Realizar a cobrança Eric Varão Vitor Marinho Mais uma vez No Vitor Amaral Bola vai chegando O Wesley Santos Gustavo Charles Carlos Lançamento Tentativa no Alisson Manda seguir o jogo Para Kevin Para o Kevin Para Walter Vitor Marinho Pedalou Pedalou Fez a graça Bico da grande área Mais uma vez Do Samuel Do Samuel Do Samuel Na perna Canhota Faz o chuveirinho Para a área Faz o corte O Rafael Jansen Giovani Tentou o drible De corpo Chega atropelando Ali o Richardson Vai pedindo Calma O Daronco Falta em favor Do América Richard faz a falta E já sofre Mais um cartão Amarelo Então neste momento Três jogadores Do ABC Está amarelado Em jogo Apenas dois Nos cartões Também está empato Três América E três ABC É isso aí No momento Tudo igual Até nos cartões Você vai acompanhando Mais uma vez No replay A falta do Richard Só tentou fazer o domínio Giovani Trinta e dois e trinta Se terminar assim Teremos pênaltis Na grande final Do primeiro turno Bola no Ferreira Ferreira domina Falta um pouco mais No Rafael Jansen Jansen manda o paixão E para o campo de ataque Solta no Norberto Bola no Anderson Chega por ali Falta no camisa Número 27 Vai se estranhando Ali o Samuel Está tranquilo O Anderson Mas o Samuel Foi para cima Do camisa Número 27 O princípio de confusão Logo de cara Tailândia De Melo Costa Quarto árbitro Chegou para amenizar tudo E já vai pintar Cartão amarelo Me parece Para o Samuel Camisa número 18 Amarelo Aproveita e manda um abraço Para Otávio Souza Ex-preparador físico Do América Que agora está no Quai Pois é Nossa transmissão No Oriente Médio É isso aí A FNF Sempre rompendo barreiras E chegando também No Quai Você vai ver no detalhe O Anderson Daronco Conversando com o Alisson E o Norberto Não dá para entender Você está disputando Um clássico Disputando um turno E o jogador Faz uma bobagem dessa Ele reclamou 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 Até ser premiado Com o cartão Quando tomou o cartão Ficou na dele Agora é o Rafael Lacerda Que discute ali Com o Daronco Pois é Vai conversando Com ele ali O Daronco Cartão amarelo Para o Lacerda E agora Ainda mais igual O treinador E cada equipe Também amarelado O Diogenes Baracho Perfeitamente O Marquinhos Santos Assim como o Rafael Lacerda Ambos estão Com o cartão amarelo Ambos com postura No começo Do primeiro tempo Bem diferente Mas no segundo tempo Bem igual Na questão de orientar A equipe Falar E talvez por isso Falando até demais Recebeu o cartão amarelo Agora o Rafael Lacerda E temos aí Quase dois minutos parado 34 e 30 Vamos ver quanto tempo Vai dar da Clássica Primeiro tempo Ele foi muito econômico Vamos ver aí Para o segundo tempo O que é que prepara O senhor Anderson Daronco FIFA do Rio Grande do Sul Bola vai ficando ali Com o Ferreira Descola o lançamento Bola para o Richardson 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 já faz O lançamento também Fica fácil ali E o Rafael Jansen Para ter um pouco mais de trabalho Tenta tomar a bola ali Do Alain Olha o João Lucas É João Lucas Sabe de bola também Sai jogando Por ali o América Acabou um paixão Chega o Ferreira Acabou ali Pegando No carrinho O Eric Varão E já tem cartão Ferreira Já tem cartão Ferreira E aí Baracho Ferreira faz a falta dura Em Eric Varão Recebe o segundo cartão amarelo Consequentemente o vermelho Está expulso Agora o América Com um jogador a menos Para a continuidade do Clássico É isso aí Com 35 minutos Teremos 10 minutos Mais o Acréssico Agora com um jogador a menos O time do América Viu Massaraiva É esperar agora Que o ABC tenha mais atitude Com um jogador a mais Adiante suas linhas Marque o América no seu campo E tente sufocar Dessa vez o ABC Vai para o campo de ataque Volta um pouco mais Do Wesley Santos Wesley no Richardson Richardson vai soltando a bola Lá no Vitor Marinho Mais uma vez Vem trocando pass Richardson Toma do Rio de Janeiro São Gonçalo Rio de Janeiro Paulo Fernandes Obrigado pelo carinho Emerson Lucas Nil de Silva Vai deixando sua mensagem Olha o ABC chegando Faz cruzamento Renan Bragança Faz a defesa Já solta no João Lucas Pertinho dele tem o Mateuzinho Prefere estar jogando pelo meio Souza Wenderson Devolve no Souza Fez o break Encarou a marcação do Daniel Cruz Vai ganhando o campo ali O número 8 Já solta no Cauã Paixão Cauã faz o break Tem perto dele Souza prende demais A bola do Cauã Paixão Teitou por entre as pernas Do Gustavo É a vez do Varão Chegar no carrinho É um pouco alto por ali Na verdade foi o Samuel Que acabou chegando Cometendo a falta Do jogador Camisa no 18 Lembra a cobrança O Norberto Wesley Paulo Maria Sofia Aldeir DM Gabriel Felipe Também de olho aqui Na TV FNF Oficial Já realiza a cobrança Esse é o Rafael Jansen Curte, compartilha Ativa o sininho 9.300 Vamos nesses 10 minutinhos Chegar aos 10 mil Internautas conectados Vamos lá Vamos compartilhar com todo mundo Todo mundo de olho João Lucas Só na TV FNF Você acompanha Todos os jogos Com exclusividade ao vivo Do Campeonato Portugal 2024 Que bolão pro Giovanni Vai se mandando por ali Bola do João Lucas Cabe o cruzamento No Mateuzinho Conseguiu o domínio A batida pro gol Carlos Anuardo E duas vezes Boa chegada do Mateuzinho Diógenes Baracho Mesmo com jogador a menos O América conseguiu Essa vantagem E o Mateuzinho Chutou do infaná da área Um pouco fraco Mas tirando muito Do Carlos Eduardo Que em dois tempos Defendeu Manda um abraço especial Muito mais do que especial Minha esposa Alane E meu filho Bernardo Baracho Barachinho Tá ligadinho Junto com a gente É isso aí O Barachinho de olho Na TV FNF Foi só aquele abraço especial Quando vai saindo o Samuel Com a bola dominada Outra passaria Do meio campo Gustavo Livre, livre Pelo lado esquerdo Vem pro cruzamento Vai mandando a bola na área Olha o ABC chegando Renan Bragança Olha o Daniel Cruz Mais uma vez Ali o Alain Mas não tá valendo mais nada Falou o Daronco Pegou ali infração Em favor do América Tem jogador do América no chão Me parece Seu Rafael Jansen Vai levando a mão ali A altura da lombar Chegou bem Agora o time do ABC Vai você Olhando no replay A bola foi viajando Daniel Cruz Tentou de peito Renan Bragança Fez a defesa Conseguiu fazer o corte Providencial ali A defensiva do América Vamos ver o que aconteceu Ali com o Jansen Viu a carga O Daronco chegou bem O João Lucas Conseguiu fazer o corte Quase quase o primeiro gol No ABC Mas pegou antes a falta Ali de hoje Justamente isso O Daniel Cruz Cometeu a carga Nas costas do Jansen Que já não valia mais nada Nem atrativo do cabeceio Nem o chute posterior Falta que já foi Marcada E já vai ser cobrada Ali Pelo Renan Bragança É isso aí O torcedor quer fazer a festa Com a sua cervejinha ali Chapéu do América Camisa do América E fazendo a festa Cantando Empurrando a sua equipe A bola vai viajando Até o Cauã Paixão Encostou Ali no Gustavo A bola vai sobrando O Giovani Consegue fazer muito bem A parede Vai levando a bola Até a linha de fundo Agora sim o Matheusinho Vai chegando na área Faz o break Segura Dois na marcação dele Vai dobrando a marcação Também ali O Vides Amaral Tentou ganhar Continua A bola no campo de ataque Bola em favor Do time do América Nóximo do lance Ali o Daronco Pegou mais uma vez Bola em favor do América Vem o Norberto Que assume nesse segundo tempo As cobranças da bola parada Pelo time Alvi Rubro O Helder Apesar do jogo Está duro O jogo está corrido Mas os suplentes Não estão em tanta movimentação Assim Estão mais observando Manda um abraço Mais especial também Para o Júnior Bastinho Diretamente de Jacumã Está tomando uma com o João Olha o América chegando Tentou o toque de cabeça O Enerson A bola vai saindo Escanteio para o time do América Lá pelo lado direito É Vai chegando Estigando bem o time do América Vai dando a reação Resposta Há pouco tempo Chegou com o perigo O time da BC Menos com o mesmo Com o homem a menos Ademir Aliandro Sebastião Queiroz Vem da bola parada o Souza Vai mandar a bola no agito Preocupação do Carlos Eduardo Faz o cruzamento Quem sobe faz o corte É o Daniel Cruz Mais um escanteio Em favor do América Mais uma vez o Souza Na cobrança 9.600 internautas Ligados e conectados Olha a bola No veneno Carlos Eduardo Continua viva Não tem ninguém do América Por ali Continua viva Acabou pegando falta E falta de ataque Falta do Alain O Eric Varão Já saia ali Tentando dar aquele chutão Mas a bola já foi Interceptada Na verdade O atleta O Eric Varão Sofreu a falta Que já foi cobrada E vem aí o Parraguês O Elbúfalo No time do ABC Isso aí vai colocar Mais um homem No ataque O time do ABC Na marca dos 41 minutos Vem o ABC O Alisson Faz o domínio Consegue fazer o giro Ali sobre o Norberto Samuel Da perna canhota Faz o break Encarna a marcação Do Ederson Mais uma vez ali O jogador do ABC Que consegue fazer o giro Vinícius Amaral Vira todo o jogo Lá no Richardson É o ABC Que vai se mandando Nesse momento Com um homem A mais a poucos minutos Foi expulso o Ferreira Com 35 minutos Do segundo tempo Eric Varão Consegue fazer o giro Mais uma vez A bola no Amaral Samuel Descola o lançamento A bola vai sobrando Lá para o Gustavo Passa para todo mundo Vai saindo Só tiro de meta Mais uma vez Passar a bola para você Márcio Saraiva Essa é a mudança Que tem que fazer o ABC Parraguês no jogo Eu acredito que ele vai tirar O Daniel Cruz Que o Alisson Bate muito bem pênalti Eu não acredito Que ele vai tirar o Alisson Ele teria Se ele tivesse Coragem E jogar diferente Como ele está Tiraria um jogador Do meio campo E colocaria Um atacante de área E jogaria Dois jogadores abertos Pronto Tá certo Ele vai jogar Fazer o Samuel Fazer aqui O corredor da esquerda E tirou o Gustavo Só para confirmar Saiu o lateral esquerdo Do Gustavo Que já tinha Cartão amarelo Como o Marcelo Falou Provavelmente vai jogar Com três zagueiros Mais um jogador Do meio de campo E o Parraguês Entra no jogo Para o ABC Tá certo E pensando nos pênaltis Também Que o Parraguês Quando está em campo Sempre é o cobrador Oficial do time do ABC Bola vai saindo Foi lá no alto O Samuel Colocou a bola Pela lenda lateral Vem o Norberto Para a cobrança Marca de 42 e 50 Reta final Do segundo tempo Pode acabar Em pênaltis A grande final Do primeiro turno Norberto na cobrança Se movimenta O Giovanni Para receber Dois na marcação Tenta na velocidade Consegue segurar E segura muito bem A bola vai saindo Mais uma vez Lateral Em favor do time do América Melhor do futebol Vamos Becão Diretor de Cuba De time do Paraná Magda Oliveira Também está por aqui Davi Oveirinha Bora vencer São dois jogadores Olha só consegue Passar o Giovanni E é só Tiro de meta Em favor do Carlos Eduardo São 9.800 Internautas Ligados e conectados Na TV FNF Oficial No Youtube Deixe o seu like Deixe a sua mensagem Fala pra gente De onde você está assistindo O Helder O Ayrton Lane Está assistindo Diretamente em Manaus Ele que estava Com o preparador físico Do Portuguai de Mossoró Agora está na equipe Manauara Manda um alô Assim como o Dinachô Mais uma vez Alane O André O cabelo Da Liga Norte-Irganês Futebol 7 Valeu Roberto Todo mundo de olho Na TV FNF Oficial Onde tudo começa aqui E a bola do Mago Alisson Um pouco mais centralizado Samuel vai virando o jogo Bola de pé em pé Vai fazendo ela chegar No Vinícius Amaral Vinícius vira todo o jogo Agora do Vitor Marinho Bola de pé em pé Vai gastando a bola ali O time do ABC Faz ela chegar no Samuel Mais uma vez Vai pressionar o Giovani Vai se mandando Não faz a carga Olha só De muito longe A tentativa pro gol Renan Bragança Faz a defesa A finalização do Eric Varão Com a perna direita E o Renan Bragança Faz a defesa Sem muitas dificuldades Para o time do América Você vai vendo mais uma vez No replay A finalização Renan Bragança Segurou E vem pra reposição 44 minutos Vamos entrar no minuto final Daqui a pouquinho Vamos saber quanto tempo Vai dar decréscimo Se o Anderson Daronco Daniel Cruz Se esforça Não deixa a bola sair Aquela marcação do Anderson Tentativa é pro Parraguês Mas em posição irregular O Javier Parraguês É o Búfalo Lá vem é Parraguês É o Búfalo Mais cinco É isso aí Exatamente Sabe quem falou pra mim Agora que tem mais cinco minutos De acréscimo Acho que é o cara Que tá cem por cento Acertei Exatamente De hoje no Barrage O homem sabe muito Mas Saraiva acertando mais uma Mais cinco minutos Até os cinquenta Quando vai tentando sair O ABC Mais uma vez Com o Eric Varão Vai se mandando Daniel Cruz Vai recebendo a bola Pelo lado esquerdo Tentou sair Aparece o Cauã Paixão por ali Breca O Daniel Cruz O próprio Daniel Realiza a cobrança Eric Volta um pouco mais atrás A bola do Wesley Santos Richardson Levanta a cabeça Vem trocando passes O ABC Bola vai chegando No Alisson Mais uma vez Descola o lançamento Norberto faz o corte parcial Bola vai sobrando No Anderson Cauã Paixão Domina Não vem ninguém No campo de ataque Vai segurando Vai gastando tempo também O time do América Com o homem a menos Vai mudar Ficando um pouco mais difícil Com você Baracho O América vai pra sua última substituição Vem aí Gustavo Ramos Camisa número 11 Mandar um abraço especial Pro programa Bcdista O Foguinho Valeu Jorge Acredito que ele vai tirar O Giovanni Giovanni que Hoje não disse Pra que veio a campo Como fez falta O Gustavo Henrique Só daqui a pouquinho Mudança no time Do América Mais uma vez Fez o corte Matou no peito Ali o Varão Acabou tocando Com a mão Falta em favor Do time Do ABC Bandi Moraes Direto de Baroeri Vem mudança Com você Baracho Adivinha Eu não tenho pra que Estar aqui Porque o Massaraiva É fera Mais uma vez Ele acerta Sai o camisa 44 O Giovanni Entra o camisa Número 11 Gustavo Ramos É isso aí né Com feras Como o Baracho E o Massaraiva Fica fácil demais A transmissão Saindo realmente O Giovanni Com a 44 Patroitando aí O Gustavo Ramos Com a número 11 Souza faz o domínio Descola o lançamento Vamos ver quem fica com a bola É o Richardson Vai ser pressionado Pelo Gustavo Ramos Que acabou de entrar Bola do Wesley Mas ele domina Vai saindo pro jogo O time do ABC Marca ele 47 minutos 47 e 20 Nesse momento Bola vai ficando Com o Vitor Marinho Sai pelo meio Vitor Amaral Vai se preocupando Vai se defendendo Ali o time do América Lançamento pro Daniel Cruz A bola sobra no Samuel Cauã paixando a marcação Olha nos olhos do Samuel Bem o Norberto hein Bola vai sobrando Mais uma vez o Cauã Vai tentar na velocidade Por ali O Eric Varão A bola ainda tem fôlego Pressionado Pelo Paixão A bola vai sobrando No Wesley Santos Vitor Marinho Domina Vai procurando A melhor opção Melhor opção pelo meio Tem o Vinícius Amaral Mais uma vez A bola vai chegando No campo de ataque Ali com o time do ABC Que vai trocando passes Eric Varão Samuel 48 minutos Curte e compartilha Tive o sininho 9.900 A finalização A bola foi pela linha de fundo Só tiro de meta Para a reposição Dom Renan Bragan Sabaracho O Rafael Lacerda Ficou o pé da vida Com essa jogada do ABC Desde quando estava lá na direita Ele ficou batendo Pedindo para o Daniel Cruz Fechar na ponta esquerda E o Daniel Cruz Totalmente exausto Não fez o que ele pediu Depois desse chute Do Vinícius Amaral Ele quase que tira a calça De tanto rasgar Aqui O Rafael Lacerda Segue 0x0 no clássico É O Rafael Lacerda Parece que não gostou muito Né Wenderson Que atuação Do Eric Varão Melhor jogador Disparado em campo Jogou muito O Eric Varão Marcou E jogou E ela só saindo Vamos no último minuto Vai brigando por ali Mais uma vez o ABC Bola vai no alto Javier Parraguês Vai tocando de cabeça Olha o Búfalo Faz o domínio Descolou o lançamento Rafael Jansen Providencial Vai no alto Alan Vai colocar a bola Para escanteio Douglas Esquilo Fica olhando Ela sair Escanteio para o ABC No último minuto Baracho Pode ser o último lance Do jogo O Parraguês tentava Passar ali Buscando Daniel Cruz A bola foi interceptada Esquinado O Alisson na bola Vem ali O ídolo da torcida do ABC O Alisson na bola parada Parraguês Daniel Cruz Eric Varão Wesley Santos Todo mundo na área do América Faz o cruzamento Olha a bola Viajando O Souza Faz o corte O Alisson fica olhando Deixa ela sair Lateral Mais uma vez em favor Do elefante mais querido Fim de papo Fim do jogo No tempo Regulamentar Teremos Pênaltis Márcio Saraiva Que jogo Que jogo Pênaltis Em América e ABC Pois é o Alisson É o Helder Na verdade é que Ninguém mereceu Ganhar o clássico Foi um jogo Tecnicamente Muito pobre Os dois treinadores Tiveram medo De ganhar o jogo E jogaram Para ir para os pênaltis Porque aí Perdendo nos pênaltis Tira toda a responsabilidade Dos treinadores Foi assim que eu vi O Marquinhos Não quis ganhar o jogo O Rafael Lacerda Teve medo De ganhar o jogo E eles optaram Levar o jogo Para os pênaltis Porque aí Aquele que sai Perdedor O técnico Não vai levar A culpa Da derrota Então Foi um clássico Pobre Tecnicamente Eu acredito Que para o segundo turno Tanto o América Quanto o ABC Tem que reforçar E muito Tecnicamente São os elencos Limitados E hoje Deu para perceber É só essa análise Do Massaraiva Para a partida Para o jogo Realmente Poucos Alguns lampejos Boas defesas Ali do Carlos Eduardo Na falta do Souza No primeiro tempo Daquela finalização Também Do Mateuzinho Mas foi o que Ofereceu a partida Para a gente hoje O Helder Mas eu concordo Plenamente Que o Massaraiva Acabou de falar É um jogo Que parecia Chá de biloca Bem fraquinho Então Não mostrou Que as duas equipes Queriam vencer Se por um acaso Tivesse o terceiro Quarto Quinto tempo Poderia ainda Ter zero a zero Então Justamente Como o Massara falou Colocou a responsabilidade Acima dos atletas O ABC Ficou com um jogador a mais Por mais de dez minutos Mesmo assim Um poste de bola Ainda do América Desta forma O ABC Ficou só com uma esposa de bola No final da segunda etapa Não conseguiu fazer muita coisa Não é Márcio? Baracho Concordando com o que você disse Quando houve a expulsão Do Ferreira Aos trinta e quatro minutos O Parraguês Entrou com quarenta e um minutos Ele esperou sete minutos Com um jogador a mais Para colocar Um homem de área Um homem de referência Que no último lance Quase Deixa o jogador esquilo Na cara do gol E mesmo depois da expulsão Ainda teve aquele chute Do Mateuzinho De um lance Que a bola vem pela esquerda O Mateuzinho recebe livre Livre ali na boca da área E tem um chute E o Carlos Eduardo Faz a defesa em dois lances Então Acredito que no contexto do jogo O ABC Foi um pouco melhor Tecnicamente Mas muito pouco inspirado Já o América Teve mais volume de jogo Mas faltava o toque O último toque O último chute Se tivesse Cinquenta e um por cento De vitória Eu colocaria Na conta do América Que conseguiu finalizar melhor Do que o ABC Tanto é o Helder Que você gritou Mais nome De Carlos Eduardo Do que o de Renan Bragança O América Mesmo com a escalação Do Marquinho A escalação defensiva Mas foi o time Que teve mais posse de bola E que jogou Fazendo a transição Passando a bola Pelo meio Fazendo as ultrapassagens E o ABC não O ABC viveu Praticamente 90 minutos Dando Fazendo ligação direta Dá certo Análise aí De Diógenes Baracho De Massaraiva Você vai acompanhando aí No canto esquerdo Da sua tela A equipe do ABC Conversando Ali com o Rafael Lacerda Definindo aí Quem são os cobradores Do time do ABC E vão também definir ali Do lado direito Da sua tela Com o Marquinho Santos O time do América Quantas duas torcidas Vão gritando Vão falando Chegamos a marca De 10 mil internautas Ligados e conectados Com a gente Na TV FNF Oficial 2.500 likes Pode melhorar Gente Vão com a TV FNF Oficial Lembrando a você Que todos os jogos Do segundo turno Você acompanha aqui A partir da próxima Quinta-feira Dia 7 Já com o Globo E força e luz Que você acompanha Ao vivo E com exclusividade Na TV FNF Oficial Fim de jogo Zero para o América Zero para o ABC E vamos para os Pênaltis É daqui a pouquinho Vamos ver ali Como vai ser a definição Continuar conversando Arbitragem também Continuar ali no interior Do gramado Aproveitar a oportunidade A gente também Falar um pouco Da arbitragem Que não Interferiu mais uma vez Na partida Aí o senhor Anderson Darum Até porque Foi um jogo fácil De arbitrar Não teve lances De área As equipes Tiveram medo De chegar na área De finalizar Então foi um jogo Disputado muito A nível de meio campo E quando a arbitragem É de fora Os jogadores Respeitam mais Quando a arbitragem É local Toda falta Chega aquele grupinho Para reclamar Hoje não teve isso Com o Darum Já vai chegando O próximo dele Ali o Souza Para decidir Que lado vai ser Cobrado os pênaltis Para decidir Quem começa também Cobrando os pênaltis Chegando o próximo dele Lá O Wesley Santos Com a saída Do Valfrido Wesley Santos Assume a posição De capitão Os dois capitães Estão ali Reunidos com O trio de arbitragem Ela vai errar Do quarteto de arbitragem Ali Para definir Quem vai cobrar Primeiro E quem vai defender Primeiro Onde vai ser a cobrança Quem define É o Daronco Provavelmente Vai ser do lado direito Porque não tem torcida Do lado esquerdo Tem a torcida do ABC E poderia ter Uma vantagem Relacionada ao ABC Levando isso em consideração Acredito que o Daronco Vai escolher de fato O lado direito Enquanto estão ali Os capitães Tanto em ABC Quanto em América Para definir quem bate primeiro Na relação dos cinco jogadores do ABC Vai se dirigindo Vai se dirigindo para lá O Carlos Eduardo O Souza também já apontou Para o lado esquerdo Viu Barat É de fato Já vai se dirigindo para a marca do penal Valendo a taça Mário Jorge Lobo Zagalo Primeiro turno Campeonato Potiguar 2024 Valendo vaga também Na grande final do campeonato Potiguar Segundo turno Começando na próxima Quinta-feira Dia 7 Torcida ali Vai fazendo a sua parte O Alisson E Renan Bragança Parte para a bola O Alisson Fica olhando Renan Bragança Batida para o gol 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 Do ABC O Alisson Abre a contagem No Arena das Dunas Na cobrança dos pênaltis O ídolo Alisson Ele abre a cobrança Dos pênaltis O Renan Bragança Foi na bola Mas o chute foi forte Lá do esquerdo Renan Bragança Gol para o ABC E lá vem o Souza Para abrir a contagem Para o América É isso aí A estrela do ABC Começa cobrando Pelo América também Parte o Souza Para a bola Para a marca da Cal Para a marca do pênalti O Carlos Eduardo Que se agigantou Contra o Santa Cruz Pelo menos Essa primeira cobrança Vai ter uma pedreira O Souza Camisa do Aroito Chama a responsabilidade O Alisson Fez o dele Carlos Eduardo Olhando apenas para a bola O Souza Toma muita distância Para a cobrança do pênalti Vai autorizar O Alderson Daron Que autorizou Partiu o Souza Cobrança Batida Gol Do América Do América Souza O América Começa a cantar Que vai perder A torcida do ABC Começa a dar força Começa a jogar pressão Também no Renan Bragança Toma pouca distância O Vitor Marinho Autoriza o Daron Olha para a bola O Barinho Olha para o Renan Bragança Partiu para a cobrança Batida para o gol Bragança Renan Bragança Faz a primeira defesa Defende o pênalti Mantém tudo igual o Baracho Renan Bragança defende De uma cobrança Muito mal batida Pelo Vitor Marinho A gente comentou Agora na Massaraiva Que será que o Vitor Marinho Bate pênalti Pelo jeito não E eu comentei aqui Com o Baracho O segundo batedor Para dar moral A sequência Era Eric Varão O Parraguês É isso aí Pro América Parte o canhotinho Mateuzinho Com a número 7 Mateuzinho Parte para a cobrança Marca da Cal 1 a 1 Tudo igual Responsabilidade Nos pés do Mateuzinho Nas mãos do Carlos Eduardo Também toma pouca distância Por ali o Mateuzinho Autorizou o Daronco Olhou para o Carlos Eduardo Mateuzinho Toma pouca distância Para a bola Partiu o Mateuzinho A batida para o gol Gol Do América Mateuzinho Agora nos pênaltis 2 para o América 1 para o ABC Baracho Que cobrança firme Do Mateuzinho Pé na canhota Chapada Do seu lado esquerdo O Carlos Eduardo Voou Mas voou tarde A bola já estava Balançando na rede Agora O América tem 2 O ABC tem 1 Quem vai para a bola agora É o camisa número 9 Daniel Cruz É isso aí É isso aí o camisa número 9 Daniel Cruz Chama a responsabilidade Terceira cobrança Para o time Do ABC Toma um pouco mais de distância Autorizou o Daronco Toda a responsabilidade Dos pés do Daniel Nas mãos do Bragança Batida para o gol E tem gol 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 Do ABC Daniel Cruz Agora tudo igual 2 para o América 2 também para o ABC E um pênalti Defendido pelo Bragança Baracho Daniel Cruz Fez aquela cobrança De segurança Bateu no meio Enquanto o Renan Bragança Pulou para o lado esquerdo ABC fez o gol Mas ainda está na desvantagem Quem vai para a bola Agora no lado americano João Lucas Vai para a bola Lateral esquerdo Com a camisa número 6 É o João Lucas Na cobrança Toma mais distância Vai ali próximo A meia lua da grande área Olha para o Carlos Eduardo Responsabilidade Nas mãos do Carlos Eduardo Nos pés do João Lucas A batida para o gol Gol Do América Agora a cobrança Despenalto Desgrande final Primeiro turno O América tem 3 2 Para o ABC Cobrança feita E convertida Pelo João Lucas Que entrou na segunda etapa O lateral esquerdo Quem vai para a bola Agora no lado do ABC Dista É o Douglas Esquilo Camisa 16 Douglas Esquilo Entrou no segundo tempo Um pouco acanhado No segundo tempo Apareceu pouco E é ele que agora Assuma a responsabilidade Olhou para a sua torcida Olhou para o Renan Bragança Autoriza o Daronco Respira o Esquilo Parte para a bola Quarto pênalti do ABC A batida para o gol Para fora Acaba perdendo mais um pênalti O time do ABC Depende agora Da próxima cobrança Baracho Nossa Que cobrança foi essa O Douglas Esquilo Chutou ali com O calcanhar Vamos dizer assim A bola saiu muito ruim O Renan Bragança pulou Em direção a bola Mas mesmo se ele ficasse No meio do gol Não seria gol Porque a bola seria para fora Agora a chance do América Está nos pés Do camisa 21 Norberto Vai para a bola Em busca do título Pode pintar o título americano Nesta cobrança E o Daniel Cruz foi receber lá O Douglas Esquilo Norberto Pouca distância Autorizou O América pode ser o grande campeão Norberto da bola Canta Vibra Comemora Pula torcedor do dragão O Megão É campeão do primeiro turno Campeão da taça Mário Jorge Lobo Zagalo Vai subindo o bandeirão No Arena das Dunas Vai comemorando o América No Clássico Rei No Arena das Dunas O América É campeão Baracho O América é campeão O dragão da Rodrigues Alves Saga-se campeão Do primeiro turno Do Campeonato Potiguar 2024 Além do título Helder Ele já está garantido Na grande final Do Campeonato Potiguar Só esperando o campeão Do segundo turno Além disso Já tem vaga Pelo menos na pré-copa do Nordeste Na Copa do Brasil E se não subir Para a Série C Este ano Já está garantido No Campeonato Brasileiro da Série D De 2025 Parabéns América Futebol Clube Venceu para Jogou para vencer E venceu O ABC Na final do primeiro turno É isso aí Pois é Helder Lava a bola para o América Bem entregue A equipe do América Que venceu Esse título Não engane Todas as venceu Que teve o clássico No primeiro turno Não era para o primeiro turno Não era para se enganar O Santos Não buscou a vitória A pré-copa do Brasil Podemos O mundo se abraçando Então a TV FNF Onde tudo começa Essa aqui Também é campeã E a outra campeã Está ali Eu estou vendo Duas placas dela 2S Produções Parabéns Iuri Ceaba Parabéns Iuri Santos Isso aí Falou bastante Falou e disse O Massaraiva 2S Produções TV FNF Mais uma vez Rompendo barreiras Com certeza Aí rapidinho Vai bater Um milhão de views Hoje aí Já podemos chegar A 900 mil views Pode chegar aí A um milhão de views Já no segundo turno Viu Baraj Isso é um fruto De um grande trabalho Viu Helder De fato é parabenizar mesmo É um trabalho árduo Vocês continuam Começaram o trabalho Antes das três horas Ou seja Uma hora Mais do que uma hora Antes de começar o jogo A gente já estava aqui Na Alabuta E isso Começou a instalação Bem antes ainda Então a 2S Que começou lá No Sub 15 Sub 17 Sub 20 No Geminola Martini Hoje ele consegue Abraçar tudo isso E tem esse slogan Como o Márcio falou Tudo começa aqui Por que a federação Tem esse slogan O América foi campeão Através deste título Consegue uma Copa do Brasil Que entra dinheiro Consegue uma pré-Copa do Nordeste Que entra dinheiro Também consegue Pelo menos uma série D Caso o América Não consiga o acesso Este ano Que também Pode gerar Dinheiro Para o América Então há sempre O início Do campeonato estadual Muitos falam aí Que o campeonato estadual Tem que acabar Não, não é por aí É necessário De fato Existir uma reformulação Dentro do futebol brasileiro Mas acabar com o estadual Não tem como Campeonatos tradicionais Como esse Ah, campeonato estadual Não tem importância Perde pra você ver A partir de aí A gente começa A ver importância Vamos pegar A torcida do Corinthians Será que ela está feliz Por não se classificar No campeonato paulista Será que o Chapecoense Também no campeonato catarinense Está feliz Não se classificar O ABC acaba de perder Agora Será que o ABC disse Está de contente Ah, estou tranquilo Perdi o estadual Estadual não tem importância Não existe isso Campeonato estadual Tem importância Sim De fato Precisa reformulação Mas não é Acabando com o estadual Essas competições Estão tradicionais E mandar um abraço especial Ao outro grande Do estado Que não está aqui Faz muito tempo Que não está figurando Nos gigantes Que é o Alecrim Futebol Clube Alecrim Futebol Clube Que desde 1915 Nunca ficou licenciado É o único time Do Rio Grande do Norte Que nunca ficou licenciado Aqui no nosso futebol Tudo bem Bará Chegou o grande momento Tá Mário Jorge Lobo Zagalo Vai ser levantado Vai ser entregue Registrando Registrando aí A presença do presidente José Vanildo Entregando ali Nas mãos do senhor Do América O Pedro Weber É isso aí Chegou a hora Chegou o momento Levanta a taça Souza Campeão América Primeiro turno Campeonato Potiguar 2024 Taça Mário Jorge Lobo Zagalo E levantado ali Pelo Souza Que é um dos rostos Aí da reformulação Da SAF Do América Para 2024 Junto ao lado Do Norberto Que também tem Muita identificação Com o torcedor americano Recebendo as mãos Do José Vanildo Presidente da Federação Norte Rio Grandense De futebol Taça Mário Jorge Lobo Zagalo A cobiçada Do primeiro turno Vem aí o segundo turno Você não perde o lance Aqui na TV FNF Oficial Vai comemorando América é campeão Mais uma vez Vai levantando o bandeirão A sua torcida Vai estendendo o bandeirão Aqui no Arena das Dunas América campeão Do primeiro turno Você vai vendo No detalhe Da 2S Produções TV FNF Oficial Nas câmeras Da TV FNF E o torcedor No ré do pé Torcida Continua no campo Aí mesmo Após a entrega Do troféu Continua presente Essa torcida A torcida do América Continua presente Aqui no Arena das Dunas Fazendo a festa Vai Soltando aquele grito De campeão E também um grito De desabafo Gosta de ver Seu equipe assim Gosta de ver Seu equipe pra frente Feliz assim como Torcedor do ABC Com certeza também Ia fazer sua festa Se fosse campeão E vamos lá Segundo turno Vem aí Segundo turno Vem aí Mas antes ABC e América Tem compromisso Pela Copa do Nordeste O América vai enfrentar A Juazeirense Fora de casa E o ABC pega o CRB Exatamente Só que antes Da Copa do Nordeste Tem a Copa do Brasil Dia 13 O ABC enfrenta O Brusque Jogando no frasqueirão E o América Enfrenta aqui Na Arena das Dunas O São Luís De Juiz É, é Existir justamente isso Né Março São duas equipes Tradicionais E a gente sempre fala É necessário O ABC e América Pelo menos Estão configurando No Campeonato Brasileiro Da Série B Desta forma Em efeito cascata Puxa também As outras equipes O Santa Cruz Fez um primeiro turno Muito bom Encabeçado Pela Comissão Técnica Pelo João Paulo Oliveira Que perdeu Nos pênaltis Para o ABC Nessa semifinal Poderia estar hoje Na final contra o América Então o Santa Cruz Merece estar no Campeonato Brasileiro Com mais recursos Consequentemente É necessário Que o ABC e a América Estejam melhor Assim como o Portuguá Assim como o Força e Luz Assim como o Globo Enfim São várias outras equipes O Portuguá-Selidoense Que é treinado Pelo Fernando Tonê E é isso Finalizamos por aqui Não é isso Agradeço imensamente Élder Agradeço imensamente Massaraiva Agradeço você Que ficou em casa Muita gente me pediu Alô Não consegui mandar Alô pra todo mundo Mas é isso América Futebol Clube Campeão do primeiro turno Do Campeonato Portuguá Dois mil e vinte e quatro Valeu 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 Márcio Ficamos por aqui Valeu Muito obrigado FNF Você acompanha ao vivo Você acompanha ao vivo Aqui na TV FNF Oficial Tchau tchau Até a próxima TV FNF Tudo Começa aqui Tchau 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 Tchau